Olá, senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um episódio de Planeta Podcast ao vivo aqui, essa estreia do programa com o Sadovski, pra você ficar sabendo aí que toda terça-feira tem Sadovski e tem a gente aqui inaugurando esse Cineclube de cara nova, tá bom? Eu quero falar aqui da Bloco 7 Cervejaria, que é essa cervejaria artesanal maravilhosa, que entrega em todo o Brasil e tem 5% de desconto aí usando o QR Code do Planeta, tá bom? Deve estar na tela por aí. Também temos a gente aí na comunidade da Hotmart, Planeta Secreto, tá baratíssimo e tem trechos exclusivos de entrevistas e papo meu e do Humberto lá falando grandes groselhas, ingressos promocionais de stand-up e outros produtos por lá, tá bom? E tem aí o curso de umbanda da Vandinha que tá sendo vendido aí no link da descrição e hoje tem estreia aqui, não é Humberto? Estreia nos quadros de cinema que sempre a gente tinha essa vontade, a gente ensaiava. Não ensaíamos não, fizemos várias vezes. Não, fizemos, mas a gente queria um semanal, a gente queria que isso aqui viesse uma tradição e agora a gente vai fazer acontecer, não é? E o Sadovski que é o convidado mais celebrado dessa história aí. E tá como fixo agora aqui no programa. Ou seja, o público de vocês não sabe de nada, né? Eu não entendo também, Sadovski. Mas você sabe que você tem uma definição boa de fã? Você sabe como eles são? É fã, eu tenho definição onde eu quero fã, num paredão, né? De costas esperando só aquele projétil esperto. Você conhece o Regis Tadeu? Conheço, claro. E vocês já trocaram ideia? Sim, não, o Regis é... Vocês têm ideias muito parecidas. Eu queria botar vocês dois aqui um dia. O Regis é brother. O Regis consegue ser mais radical do que ele. Ele é. Ele tem menos paciência do que eu. É que o lance é assim. O lance de fã é o seguinte. Eu sou nerd, por definição. Eu leio quadrinhos desde que eu tinha 5 anos de idade. Que é mais ou menos quando desde a idade que sempre acompanha o cinema. Eu adoro videogame. Eu gosto de cultura pop. Então eu sou a definição clássica do nerd. E eu acho que o nerd tem que voltar a sofrer bullying. Eu acho que o nerd tem que voltar a levar pescotapa na escola. Eu acho que o nerd tem que voltar a ter vergonha de dizer que gosta de super-herói. Eu sinto falta dessa coisa raiz. E a gente fala zoando disso, mas o ambiente de internet, o ambiente virtual, com toda essa galera que fala de cinema e de coisa nerd e tal, ele está tão contaminado por uma galera que fala muito e não entende lhufas. E o não entender que me dá uma gastura, porque é por pura preguiça. Porque nunca foi tão fácil você conhecer as coisas e se informar e tal. Então é preguiça. Daí eu vejo amigos meus que estão com canais que estão bombando muito. A Isabela Boscovi, minha ex-chefe, que eu adoro de paixão. Que tem um canal que é incrível de cinema. Ela fala o que ela quer e ela dá opinião e informação e está indo muito bem. E eu acho que tem que ser um espelho para todo mundo que fala sobre cinema. Mas as pessoas não têm a bagagem para falar sobre cinema. Aí o que que fazem? As palhaçadinhas. Então as palhaçadinhas e fala das especulações e fala das mentiras. E depois tem que desmentir as mentiras. Eu lembro quando foi estrear o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que o povo tinha uma lista de certezas. O filme vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. 80% não aconteceu. E eu não vejo ninguém falar, então, meus queridos ouvintes, falei merda e estava errado. E desculpa aí, ninguém fala. Depois que estreia, já está no éter. Ou seja, eu comecei bem, né? Xingando pelo mundo, eu acho ótimo. Excelente. Nós vamos inclusive fazer um especial, não é verdade, Daniel? Sadovski e Registradeu. Sim. Filmes e músicas. Filmes e músicas. Opa! O dia para vocês darem porrada. Eu vou só puxando aqui. Eu vou ficar só no quentinho aqui. Fala aí, móveis coloniais de Acaju. Fala aí. Acaju, o que eu saiba, é a cor do cabelo do Silvio Santos. Para mim, qual é aquela banda horrorosa que o povo de uma época elegeu? É a banda mais bonita da cidade. Que lixo daquela banda. Olha que maravilha, maravilha. Vocês são tudo loucos, velho. Uma merda de banda. Cansei de ser século, vocês são tudo loucos. Isso era começo dos anos 2000, né? Eu lembro. Eu lembro que na redação da Sete, o Salem uma vez me recebeu lá e colocou. Eu olhei para ele e falei, que merda é essa? Tudo desafinado, mal tocado. Uma música horrorosa. É isso aqui, o que faz sucesso hoje. Fudeu então, Pedro. Eu não vou sair de casa. Cara, eles dois juntos é dupla. Deixa eu pedir para você vir um pouco para a esquerda. Só para você destinar o seu ódio. A sua esquerda. A minha esquerda aqui, ó. A minha direita. Aqui nessa câmera aqui. Não, a minha esquerda. A minha esquerda aqui, ó. Vem para cá. Não, é... Pera, pera. O que você quer que eu faça? Não no eixo. Vem para cá. Aí, põe a câmera dele agora. Aí, pronto. Está certinho? Maravilha. Então, perfeito. Então, nós vamos começar aqui. Vamos começar com minhas puxadinhas de assunto. Certo. Você é o homem dos assuntos, eu sou o homem que fala dos assuntos. Isso, exatamente. Puxadinhas de assunto. Vamos assuntar. Puxadinhas de assunto. É o nome do quadro. Puxadinhas de assunto. Isso já deu certo lá no Encrenca, lá que chama aquele... Quem não faz toba lá. Sim, sim. Então vai dar certo aqui também. Vamos lá. Ó, primeiro eu vou contar para vocês aqui. E aí vocês vão destilar aí. O que vocês sentem sobre? Diga. Ó, eu estava assistindo, assisti a série Iluminadas da Apple TV, não sei se vocês viram. Gostei muito. Assistiu o seu dólar? Com o Eviso BFMOS e o Wagner, né? Exatamente. Ela, inclusive, dirige alguns episódios. Muito boa a série. Ela consegue ter um ritmo, por mais que precisa ser lento, uma coisa meio dark, assim, para poder contextualizar, mas que você não fique entediado, você não fique cansado. Você só quer saber mais. E o Wagner Moura me surpreendeu, assim. Eu já acho ele um ator excelente, mas ele está especialmente bom nessa série. De novo, falando um idioma que não é o seu, só que dessa vez aparentemente fala tudo certinho, tá? Não tem fugas, não tem nada. O cara manteve ali o tempo todo. E eu fiquei pensando numa possibilidade. Eu acho que se o Wagner Moura encontrar o projeto certo, ele vai ser o primeiro brasileiro a ganhar um Oscar. Eu tenho total certeza disso. Wagner é meu brother desde... Putz, nem sei mais, 2005, talvez? Por aí? Conheço ele há muito tempo. E eu fico muito feliz quando essas coisas todas acontecem com ele. Porque se tem um cara que merece, que rale, que é dedicado. É dedicado ao ofício dele, né? Eu acho que tem muito louro aí. E a gente tem o nosso trio ternura no cinema gringo, né? Que é o Wagner, a Alice e o Santoro. Que estão sempre constantemente com trabalhos bons. E que de vez em quando dá um pico, assim, né? As coisas legais. A Alice já teve a série dela, né? A Queen of the South. Eu acho que não vai demorar muito pro Wagner e o Rodrigo terem essa oportunidade também. Porque o Wagner tá ampliando um pouco o leque dele, né? Fez um filme de ação agora com os irmãos Russo. Então eu acho que esse momento de você ampliar o leque, deixar seu nome mais conhecido, que leva a mais trabalhos, faz com que você tenha cada vez mais moral pra tocar as coisas que são mais importantes pra você. E ele tem uma parada no estilo dele, que ele é o tipo de ator que chama atenção, né? Eu acho a Alice muito foda. Mas a Alice, ela é quase silenciosa, né? Ela faz tão bem o papelzinho dela ali, que você não sente nenhum ruído. Você às vezes esquece que é a Alice que tá ali, porque realmente ela encarna. O Wagner, ele chama atenção. Seja ele fazendo agora o jornalista na Iluminadas, quanto ele fazendo o Pablo Escobar. Quando ele fazendo o Capitão Nascimento, né? Que eu acho que são os três maiores papéis, assim, em exposição. Ele é o tipo de ator, tipo Johnny Depp, sabe? Assim, tipo Christopher Waltz. Que você olha e você fala, mano, eu quero ver só esse cara. Deixa esse cara. Ele tem uma coisa, né? Simo, sou um diretor fodido também, né? Em Marighella, eu achei um filmaço. Então eu fico muito orgulhoso de ter um cara como o Wagner falando pelo Brasil fora. Acho muito legal. Agora, eu vi uma publicação sua falando da Bruna Marquezine. Tenho fé na Bruna Marquezine. Tenho muita fé nela. Eu acho assim, eu não acho a Bruna particularmente uma grande atriz ainda. Mas ela é muito esforçada e muito dedicada. E nesse trabalho é o que vale, cara. É você estudar e você se esforçar. E ela foi atrás. Ela saiu do Brasil. Ela tinha um agente. Ela fez teste pra cacete pra conseguir um papel. Pegou o papel agora no Besouro Azul, que pode ser um filme grande, pode ser um filme médio. A gente não faz ideia ainda. Mas ela tá lá batendo nas portas. Ela tá lá vencendo com o talento dela. Eu acho isso que... Isso faz toda a diferença. É um caminho parecido com o Santoro, né? Sim. Porque eu acho que o Wagner e a Alice são um pouco diferentes, assim, né? Assim, em termos de caminho a percorrer Brasil e Estados Unidos, né? É, a Alice, ela fez Cidade de Deus, que talvez seja... Talvez não. É o filme mais famoso brasileiro fora do Brasil. E é o segundo filme negro estrangeiro mais visto no mundo, né? Ah, é? Que foda. Ah, não sabia. Que é muito louco. Qual a primeira? Ah, não sei se a vida é bela. Você gosta muito, né? Que eu adoro, né? É um filme maravilhoso, né, Sadovski? A vida dela? O humor do início ao fim, fora o toque sensível que o Roberto Berini... Sadovski... O Chaplin da nossa época. Claro. Não é? Dá o filme, não é isso, Sadovski? Ele é pedófilo também, que nem o Chaplin? Sadovski, olha, naquela época... Ele e o Elvis. Não sabia disso. Então, são caminhos diferentes, né? A Alice fez Cidade de Deus e deu uma projeção. Projeção é internacional pra ela. E, obviamente, projeção não adianta nada se você não tiver o talento. Ela conseguiu alguns papéis legais e alguns filmes de grande projeção. Eu sou a lenda e tal. E ela conseguiu uma carreira muito sólida. E o que eu acho muito legal da Alice é que ela equilibra muito bem, né? Ela tá fazendo um monte de coisa fora, mas vem fazer Eduardo e Mônica aqui, né? Então, eu acho que ela não esquece de onde ela veio. E isso eu acho fundamental pra Roda Girar. O Wagner é a mesma coisa. Ele mora em Los Angeles, tá construindo a carreira dele lá, mas ele tá equilibrando, né? Ele veio fazer Marighella aqui, né? Como diretor. Eu acho que tá... O momento é esse. O Rodrigo, ele foi muito esperto. Ele percebeu, tipo, novela... Eu cheguei no meu teto já. Como artista, eu vou fazer o quê agora? Aí pegou grana, seis meses, falou... Vou... Vou meter a cachuleta aqui. Aí fez um filme com a Heaven Mirren, se não me engano, não lembro o nome agora, da HBO. Fez as Panteras 2. Aí apareceu 300, apareceu Simplesmente Amor. E ele é um work actor, né? Ele tá sempre fazendo várias coisas. Teve um papel de coadjuvante no filme do Jamie Foxx da Netflix. Fez um filme com o Schwarzenegger. O Will Smith. Jim Carrey também, né? Fez um filme com o Jim Carrey. Então, assim, ele é um cara que tá sempre trabalhando. Agora tá com essa série dele na Prime Video também. Então, eu acho que a gente tem muito motivo pra se orgulhar de gente boa brasileira fazendo coisa fora. Ó, outra coisinha que eu queria dar pra vocês, né? Que eu tava vendo, vi essa série na Apple TV. Comecei a ver Ruptura agora também, que tô gostando bastante. Gosto muito de Ruptura. Gostou? Viu tudo? Não vi tudo ainda, falta terminar. Porque, velho, eu começo a ver, né? Aí vem demanda do Walk de coisa que eu tenho que assistir de filme e de série. Aí eu paro. Aí eu esqueço. Porque a minha Apple TV, ela tá no meu PlayStation. Então, pra eu entrar no aplicativo da Apple TV, eu tenho que ligar o PlayStation e ir lá naquela coisa. Não tá nos meus aplicativos da TV, porque por algum motivo de TV pobre, não aparece lá o aplicativo da Apple TV. Aí eu esqueço que tem algumas coisas da Apple que eu quero muito ver. E eu acabo, assim, é que... A gente tem Mubi, HBO, Paramount, Netflix, Prime Video, Globo Video, Disney Plus, Star Plus. Aí, velho... É, não tem fim, né? Não tem fim. Aí ferrou, ferrou a vida. É muita coisa pra ver. Mas essa é a minha questão. Pra vocês, qual que é o melhor dos streamings aí que tem hoje? Conseguem eleger um preferido ou não? É, não tem todos, né? Mas... Eu não consigo eleger um preferido porque eles têm perfil muito diferente, sabe? Eu não consigo abrir mão de nenhum. Profissionalmente, principalmente. Mas também porque eu adoro cinema, eu adoro audiovisual, eu adoro série. E tem coisas que eu vou achar em um. Então, tem muito filme clássico, por exemplo, que você acha na HBO, Max, e que você acha na Star Plus agora, né? Os filmes mais antigos e tal. O que eu acho ótimo. Inclusive, eu tenho uma newsletter do UOL que vai pro ar toda quinta-feira, né? O pessoal que assina. E eu tô sempre pincelando um filme do nada lá pra poder indicar pra galera assistindo. Sem nenhum gancho, sem nenhum nada. É uma coisa que eu vejo e coloco lá. Então, eu acho que o streaming ainda não forma cinéfilo. Tem uma deficiência gigantesca em coisas fundamentais do cinema. Mas se é o que temos hoje, então, a gente tem que abraçar o que a gente tem hoje. Não é todo mundo que tem coleção de mídia física como eu tenho, sabe? Coleção de DVD, de Blu-ray. Que é coisa muito de véio maluco, né? Eu compro CD ainda, velho. Ser locador ou streaming? A locadora tinha uma grande vantagem que é a curadoria, né? Você pode perguntar pro cara lá do balcão e ele vai te dar uma geral... Que é melhor do que aquelas estrelas. Do que que tinha, né? Que é melhor do que as estrelinhas. E as sinopses, às vezes, que eu falo assim... Então, o filme não é isso que tá na sinopse. Mas tudo bem. Alguém ganhou uma grana pra escrever aquela sinopse lá. All the power pra essas pessoas. Mas não adianta a gente ficar na nostalgia porque a locadora não existe mais pro ponto final. Acabou. Não tem. As que tem são curiosidades, né? Eu acho que ainda tem uma locadora ali no Copan. Lá embaixo. Mas elas são pinceladas assim. Acho importante que exista. Mas hoje elas são uma coisa da nostalgia. Tem que abraçar o que tem. O que tem hoje é o streaming. Então, a gente precisa continuar cobrando pro streaming... Ter um leque maior de filmes e uma curadoria mais bacana. Eu sempre ouço críticas à Amazon, né? Porque tem uma funcionalidade meio merda. Melhorou. Mudou. Mudou. Não, fizeram upgrade na interface. Ficou bem boa agora. Ficou bem melhor. Mas eu ia falar que eu gosto muito do acervo da Amazon. Você sempre acha umas coisas perdidas ali também e legais. E a gente acha umas coisas podreiras na Amazon. Eu lembro que o pessoal do Alfa me mandava assim. Você tem que ver esse filme aqui na Amazon pra assistirem. O nome é Sugar Baby. Um filme nacional. Ah, é? E eu fui ver o filme, né? E aí, quando eu acabei, eu coloquei no meu texto. Eu preciso ter adicional de insalubridade pra essas coisas. Mas o que mais me impressionou é... Como que alguém achou esse filme? O que exatamente a pessoa estava procurando... A gente falou disso no passado. ...pra surgir Sugar Baby na busca? Hum! Tá bom, né? Mas é uma merda... Assim... É uma merda o filme num grau de amadorismo. É brasileiro. Acho que é feito em Curitiba. É completamente estúpido tudo. A atuação é péssima. O texto é péssimo. A direção é péssima. Tudo é péssimo. Tecnicamente é péssimo. Mas alguém fez e vendeu pra Amazon. Tá lá no catálogo da Amazon. Então, assim... The joke's on me. Tão comendo... Tem alguém comendo a pessoa que escolhe lá na Amazon, viu? Porque não é possível. E na Netflix também. A Amazon que é volume, né? Então volume você fala um monte de coisa. Eu acho que tem que ter um número, uma porcentagem de produtos nacionais. Eu tenho uma amiga que é diretora de filme de terror de Goiânia, se não me engano. E o filme dela tá na Prime Video. Não é o melhor filme do mundo, né? Mas terror, sabe? Roda o mundo inteiro e consegue ganhar uma grana boa até. Tá lá. E aí você começa a fuçar uma terrozeira louca. Aí tem um negócio chamado Clountergeist. Que são poltergeists palhaços. E você fala, alguém, alguma produtora daquelas que ficam numa portinha, num conjunto shopping em Los Angeles, né? Bad Needle Productions. Não tem nada. Mas fez um filme lá, pobre. E tá lá. Eu vi no... Você conhece Net Movies? Não. Eu lembro do Net Movies. Net Movies? Tem. Existe até hoje? Tem um aplicativo na... Eu não vou falar o que eu acho Net Movies, porque não é feio. Mas é um catálogo de muito filme aberto ao público os direitos autorais. Outros direitos autorais que eu falo assim... Como é que vocês têm o direito de robocópia, amigo? A qualidade, às vezes tem uns anúncios antes e aparece a internet da televisão. Você aparece tipo o pop-up da internet. Você fala, o que é isso aqui? Mas lá tem umas pérolas da ruindade que eu vi as mercenárias. Sabe o que é as mercenárias? É uma produção da Asylum, aquela produtora que faz os knock-offs, os piratas oficiais de todos os filmes, né? Tinha Pacific Rim, eles fizeram o Atlantic Rim. Adoro a Asylum. Muito bom. São os produtores de Sharknado, né? Seis filmes de Sharknado. E esse filme foi feito pra... É uma resposta feminina de os mercenários. O elenco é a Cynthia Hothrock, lutadora dos anos 80. Aí tem a Vivica E. Fox, que eu não sabia nem que tava fazendo o filme ainda. A Kristana Locken, que fez Terminator 3. Zoe Bell, que é aquela dublê amiga do Tarantino. Quem mais tá nesse filme? É uma coisa que você fala... Mano, o povo tem muito que pagar. Tem uma cena que explode um avião, né? Supostamente. Porque tem o barulho, um brilho atrás delas e alguém deve jogar uns... Jogar uns destroços assim, pra fazer de conta que explodiu um avião. É uma podreira, mas tá lá alguém fez esse filme e pagou essas atrizes e é uma beleza. E vale o entretenimento, eu acho. Eu gosto dessa experiência de ver um filme muito pôr zoado. Eu acho maravilhoso. Então assista Clowntergeist e me fala se vale a pena, porque eu não tive coragem. Ah, você não assistiu? Claro que não, não tive coragem, pelo amor de Deus. É, eu também não tenho. Uma vez um escunhado meu comprou um box de filmes de terror italiano antigo. Nossa senhora, eu vou até abrir aqui o aplicativo da Prime Video. Fala aí, fala aí. É maravilhoso, era maravilhoso. Era tosqueira da tosqueira, assim, sabe? Em algum momento aquilo foi clássico e eu admiro isso. Alguém falou que era bom. Exatamente, porque eu não tinha box disso, cara. A gente precisa colocar uma coisa clara, né? Que as pessoas usam o nome clássico, meio jogado, né? Às vezes é só um filme velho, não é antigo. É só um filme antigo, não é clássico de nada. Eu lembro quando foi estrear o último Homem-Aranha, né? Sem Volta Pra Casa. Alguém falou, é porque tem o Homem-Aranha dos filmes clássicos. Eu falei assim, não tem filme clássico do Homem-Aranha, tem filme antigo do Homem-Aranha, né? E nem tanto, 20 anos não é antigo, gente. Então, por favor, né? Mas tudo bem, óbvio. Você gosta de Stranger Things? Gosto, gosto. Round 6? Não. Não? Round 6 você não gostou. Não, achei uma merda. Porra, sabe? Você vai ter que se explicar. Achei uma merda. Porque eu achei pobre, achei tudo pobre, sabe? Achei... Eu gosto do ator, do protagonista lá, mas só, porque o resto do elenco só tá lá, né? Na hora que aparecem os caras falando em inglês, os milionários, com aquela coisa cafonérrima que fizeram dos caras mascarados, eu assim, tipo, chamaram uns técnicos que estavam filmando lá, tipo, vem aqui que não vai pagar ator não, bota uma máscara aí e fala essa frase, porque não dá, é meio vergonha, sabe? E é besta, é tolo, só que nem aquele filme O Poço, lembra? Meu, no comecinho da pandemia. Eu adoro. Ah, eu vi. É um lixo de filme, uma merda. É o Ismael? É. Ah, eu não gostei também. Foi horroroso, assim, tipo, nossa, que ideia genial, né? Quanto mais baixo você olha pra cima e é a metáfora da classe social. Mas acaba aí o filme, né? Sou um vetão na testa. É isso, a ideia não vai pra lugar nenhum. É. Então, isso me irrita um pouco. É, esse O Poço eu não gostei também, não. Caiu meu cabo aqui. Não, mas eu acho Round 6 melhor que Poço, porra. É, mas eu tô comparando níveis diferentes de bosta, né? Tudo é bosta, afinal de contas. Né? É um amarelo, outro é marronzada, mas é tudo bosta. Ah, mas a minha é melhor. Não é. É bosta igual, então não... Pô, mas é a série mais assistida de todos os tempos da Netflix. É, e que bom pra todo mundo que fez. Aplaudo os coreanos lá. Acho a Coreia uma potência absurda, mas é ruim, vou fazer o quê? Não, não, não dá. Mas você tem a sua série lá de filmes, filmes que só eu basicamente adoro, que, porra, é o tipo de proposta, essa proposta meio... É, o top, que aí que a gente tem... Pô, vamos botar todo mundo num poço, tem um milionário que tá financiando isso, Round 6 também, os milionários. Você não gosta? Eu gosto de colocar... Mesmo que não é pra ser um primor cinematográfico. Não é pra ser os imperdoáveis, a super fotografia. É um filme de imagina-se, né? Que é, porra, é muito divertido. Eu fico... Mas, mas... A gente não pode passar pano. Não, 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 não dá. Não dá pra ter essa desculpa, sabe? É, é... Ah, é ruim mesmo, tudo bem. Às vezes é ruim mesmo, tudo bem, porque a intenção é essa. O talento não tava lá, você dá risada. Mas você tem que... É, mas tem que entender qual é a... A circunstância da coisa, e mesmo assim, se o cara se propôs a fazer um filme, ele tá no mesmo escrutínio que eu tenho pra analisar qualquer coisa, sabe? A gente tem que entender o que cerca a coisa toda, mas... Por exemplo, eu vou ver Mulher Hulk, que estreia amanhã, né? Puta merda, hein? Não, não, não peguei, não peguei o screen, não vi antes, vou ver amanhã quando estrear na Disney Plus igual. Você tá com uma expectativa boa? Cara, eu tô com expectativa baixa pra tudo de super-herói. Eu adoro super-herói. Parece que é os caras espremendo a última... Eu adoro... Mas olha só, olha só, vamos falar de Marvel e DC e super-heróis agora, tá? Essas editoras estão aí há 70 anos, há 90 anos, produzindo mensalmente histórias. Então pensa que todo mês, há 90 anos, desde 1939, tem dois gibis do Batman na banca. Ou seja, tem que ter história continuamente há décadas. Obviamente vai chegar um ponto que vai sair muita merda nesse meio, vão ser fases ruins e vão ser fases boas. A Marvel conseguiu agora fazer com que o modelo de universo compartilhado deles funcionasse. E nem tudo vai ser bom. Mas eu acho que tem um grande mérito de que as coisas não são iguais. Tematicamente os filmes da Marvel são diferentes. A gente tem thriller político e ficção científica e filme de fantasia e filme de fato de super-herói. Tem tudo isso no bololô. Mulher Hulk, ela é uma comédia. Porque Mulher Hulk, ela foi criada como, né? Nos anos 70, tinha um loop na lei assim, que se você criasse uma variante de um personagem consagrado, você tava de boa pra publicar porque não era personagem. A Marvel falou... Não. Aí foi criada a Mulher-Aranha, foi criada a Mulher Hulk, a Miss Marvel na época. Tudo que era mais significativo deles, eles deram um boost diferente pro personagem. Então Mulher Hulk era selvagem Mulher Hulk. Depois virou sensacional Mulher Hulk quando o John Byrne assumiu nos anos 80, 90. Que já era mais self-aware, né? Ela quebrava a quarta parede. Ela rasgava o quadrinho e falava com a gente, né? Ela atravessava os quadrinhos assim e falava com o criador, com o John Byrne. Ela falava a Marvel publica a Mary's B. Então era uma coisa engraçada. E quando o Dan Slott assumiu a Mulher Hulk em 2000, ele falou... Eu tenho uma ideia. Eu quero botar o ênfase total nas histórias da Mulher Hulk, ela como advogada. Não ela como super-heroína, como membro do Quarteto Fantástico ou dos Vingadores. Ela é uma advogada que calhou de, inadvertidamente, ter os poderes do primo. Mas é uma série cômica, porque no mundo de super-heróis, como é que você lida com a lei? Você ter visão de raio-x da invasão de privacidade, por exemplo? Você voar, você precisa ter um registro no aeroporto e tal? Então o Dan Slott começou a pensar nessas minúcias e a série é muito engraçada. E aparentemente a série da Disney Plus segue essa pegada. Tem um acidente, ela tem uma transfusão de sangue do primo dela, igual aos quadrinhos, né? Que é o Bruce Banner. E ela ganha a mesma radiação gama que transforma ele em Hulk, mas ela mantém a personalidade dela. E ela acha até mais legal ser a Mulher Hulk do que ser a Jennifer Walters. Mas ela fala, eu não quero ser super-heroína, eu quero continuar fazendo o que eu faço. Eu sou advogado e é isso. Então, eu não sei. Dito isso tudo, eu vejo a comunidade nerd falando, vai ser uma merda porque o CGI tá ruim. Eu falo, cara, é um elemento assim, né? O CGI. Se for muito fora da curva e distrair a gente, é um problema. Se não for, o que importa pra mim é o roteiro, a história é boa. Então o resto todo é uma perfumariazinha pra ver se a coisa funciona. Mas a gente tava falando de outra coisa, só pra complementar. Eu nem sei o que a gente tava falando. É, as diferentes níveis de bosta. Ah, isso. Eu acho isso importante você concluir, porque eu tenho uma pergunta. Aí você falou que a partir do momento que é filme, você vai avaliar sobre um escrutínio igual. Sim. Só pra ver se eu tô viajando. Mas não dá pra comparar Debbie Lloyd com a lista de Schindler? Não dá pra comparar por gênero, por proposta, por execução. Mas os dois são filmes, concorda? Concordo, concordo. Então, assim, num nível muito básico, eles têm que ter um bom roteiro. Eles têm que ser bem fotografados, bem montados, bem atuados. Então, um filme pra ele existir como filme, ele tem que ter os mesmos elementos em qualquer lugar. Então não dá pra ser uma coisa aleatória. Não dá pra você quebrar o eixo num filme e você dizer, isso tá tosco. Eu adoro o Cavaleiro das Trevas do Nolan. Mas tem uma cena que me incomoda demais no filme, que é a cena do Harvey Dent dentro do carro blindado com o Coringa atrás dele, disparando e tal, e o Batman vem. É uma cena de ação que eu não acho bem dirigida. Tem quebra de eixo. Então, na hora eu falo assim, peraí, o caminhão tá vindo pra cá e de repente tá indo pra lá. E tinham dois carros de polícia e agora são três. Então, essas coisas eu não consigo deixar passar. Minha cabeça faz tim! E aí fica muito evidente pra mim quando eu tô vendo. Ainda mais se é o Nola, né? Porque se é o Nola tem que cobrar. Pois é. Porque ele fala pra caralho. Ah, no momento que o diretor falar, isso aqui é um diagrama pra eu explicar o meu filme Memento. Vai tomar no seu cu, Cris, deixa eu entender do jeito que eu quero. Você já fez o filme? Acabou. Não vem mais me dar uma aulinha de como entender seu filme. Se eu precisar disso, eu não quero isso. E eu gosto do filme, sabe? Eu não sou hater de ninguém, menos o Los Angeles, eu quero que ele se foda. Mas eu acho que o Nola tem filmes incríveis e filmes que só fazem sentido pra ele, tipo Tenet. Você acaba de ver e fala assim, na cabeça dele deve fazer todo sentido. Progresso da Humanidade é só um filme chato. Então, não dá. No fim das contas, quando você faz um filme, eu acho que a proposta é... Ninguém sai de casa fazendo um filme pensando assim, hoje eu vou fazer um filme merda. Ninguém pensa isso, sabe? Debbie Lloyd, você sai de casa. Eu nem falo Debbie Lloyd, que tinha lá os Irmãos Forever, tem o talento do Jim Carrey, junto com o Jeff Daniels, eu gosto pra cacete de Debbie Lloyd. Ah, bom. Eu acho bem bom. É o clássico, né? Eu acho maravilhoso. É um clássico, né? Não, não é clássico. Eu acho maravilhoso. Eu sei que é um clássico. Não, não é. Mas eu acho maravilhoso. É engraçado. Qual é a função da comédia? Fazer rir, gente. Qual é a função do terror? Dá medo. Então, se não faz isso, já errou no fundamental. Mas o cara que sai de casa pra fazer o Debbie Lloyd, ele vai com o mesmo espírito do cara que sai de casa pra filmar a lista de Schindler. Eu quero fazer um bom filme. Propostas diferentes, o escopo é diferente, a execução é diferente, a ideia é diferente, o estilo é diferente, a intenção, tudo. Mas são filmes. Então, assim, ele tem que existir como filme. Não dá pra justificar. Ah, mas... E o pior? Ah, mas eu gosto. Bom, você tem um gosto de merda, então. Desculpa, né? Seu gosto é errado, né? Seu gosto é uma merda. Isso não cola comigo. Ah, é meu gosto. Você tem um gosto ruim? Apure seu gosto. É isso. O gosto é construído com o quê? Com você conhecer coisas, né? Então, você não pode falar pra alguém que gosta de arte, o cara fala, ah, mas eu nunca vi um Renoir, um Van Gogh e tal, e não é o meu gosto. Então você tem um gosto de merda, velho, porque você não viu os caras que são a pedra fundamental disso. Todo mundo que me fala de cinema, eu falo, e aí, como é que você gosta de cinema? O que é isso? Eu falo, como é que você começa? Eu vejo os clássicos. Mas como? Eu, sei lá, ponto de partida, pega a lista da American Film Institute, dos 100 melhores filmes deles, e começa dali. Vai ver Billy Wilder, vai ver a Kubrick, vai ver Sam Peckinpah, vai ver John Ford, vai ver Cronenberg, vai ver Scorsese, Coppola, vai ver Kurosawa, vai ver os caras que construíram a base, vai ver Howard Hogg, vai ver Fritz Lang, vai ver os caras que construíram a base que a gente tá surfando na onda hoje, sabe? Se você pega Matrix, as Roshow, que tem tomadas que elas tiraram de filmes do Kurosawa, que por sua vez tirou de filmes do John Ford. Então a arte se autoalimenta das coisas boas, e a gente tem que preservar e nutrir e fazer que sim, vocês têm que ver isso pra ter referência. Sabe? Então, tem a bosta cheirosa e a bosta não cheirosa, mas tudo é bosta, então a gente também tem que saber que tem as pérolas no mundo do cinema e da arte, da TV, e a gente tem que conhecer. Comece, quem são os comediantes fodidos que vocês conhecem? Bill Burr, Louis C.K., Dave Chappelle, George Carlin, Richard Pryor. Steve Martin, George Carlin, Richard Pryor. Então você tem que ver esses caras pra entender. Pô, o Steve Martin, ele é um cara que ele conseguiu na carreira dele como stand-up, né? Depois que ele fez aquele show fodido no Madison Square Garden, ele falou, o que eu vou fazer agora? Eu não vou mais fazer stand-up porque eu cheguei no meu auge. Vou fazer TV, vou fazer cinema. Essa é a carreira do cara. E ele já falou agora que esse Only Murders in the Building vai ser o último trabalho dele. Ele falou, eu não vou fazer mais nada. Pra mim tá ótimo. Essa série tá ótima, é bem escrita. Eu trabalho com quem eu gosto. de falar, menina, a Selena Gomez era incrível, é uma geração nova, tô com o meu amigo fazendo a série. Quando acabou, acabou. Eu tô de boa já. Já dei minha contribuição pro mundo. Tá errado ele? Não, pô. O cara também já tá... A contribuição artística que ele fez é... Entre ele seu e Steve Martin e assim, eu podia ter ficado três dias falando com aquele cara. Gente boa. Puta que pariu. E ele parece tão quietinho, né? Ele parece tão tímido. Bicho, foi a Pantera Cor-de-Rosa 2, que é uma merda de filme, mas eu falei, mas eu tenho entrevista com o Steve Martin, eu vou. E eu falei, por que você tá fazendo Pantera Cor-de-Rosa? Aí ele falou, porque eu não sou o Jim Carrey. Como assim? Ele falou, cara, eu adoro fazer comédia física. E tudo que tem comédia física, o primeiro nome que as pessoas pensam é Jim Carrey. Não. Cala a boca, Siri. É, Jim Carrey. Ele falou assim, e isso aqui me deu a oportunidade de fazer comédia física, que eu gosto. E ele falando isso, pegando as garrafinhas de água feed, aí ele começa a fazer malabaridos com as garrafas na sala de entrevista. E eu assim, mano, o que é isso que tá acontecendo aqui? Que louco. Então assim, eu admiro muito esses caras, sabe? E a gente tem que admirar, a gente tem que conhecer, mas não tem que ficar preso no passado, a gente tem que ver as coisas novas também, né? Tá aí o Ari Aster, tá aí o Robert Eggers, tá aí uma geração nova de cineastas fazendo coisas muito boas, que a gente fala, quero ver o que esse cara vai fazer, né? Eu adorava os filmes do Taika Waititi, aí eu vi Thor. Ficou chateado com Thor? Eu não assistia ainda. Porra, eu fiquei tão chateado, velho, com Thor. Não é uma porcaria de filme, sabe? Mas ele é abroxante. Porque me dá a impressão que a... Assim, eu acho que esse filme de terror, filme de aventura, filme de fantasia, o humor é fundamental, né? O Rodrigo Fernandes, Jacarebanguela, ele me falou uma coisa que é genial. Ele falou, o humor é uma vírgula no drama. Você tem uma vírgula que você tem um respiro e aí, pá, você dá aquela paulada emocional. E quanto filme de terror a gente vê que a gente dá uma risada nervosa de uma coisa que acontece, sabe? Seja um susto, se dá um susto e começa a rir depois. Eu acho fundamental isso. Mas eu acho que o Tyke errou a mão no Thor. Porque me parece que o humor, ele se tornou mais importante do que o personagem que ele tá fazendo. Que não é um personagem novo, é um personagem que a gente já viu um monte de filmes. Então eu falo, eu não reconheço nesse Thor, do Thor da Amor e Trovão, o mesmo Thor que eu acabei de ver em Vingadores Ultimato. Não é mais o mesmo personagem. Quando eu perco essa conexão, e aí, sabe? Então eu acho que ele errou um pouco a mão. E o filme tem um problema de tom, que aí quando entra o personagem do Christian Bale, é um outro tom, o filme fica sério de repente. Aí você fala, essa bagunça do tom me tira um pouco do filme. O Sam Raimi teve um problema parecido com o Doutor Estranho dele, mas o Sam Raimi ainda é mais ponta firme do que o Taika Waititi. Vamos ver Pantera Negra, Wakanda para sempre aí, se a Marvel dá uma corrigida de curso. Você tava falando do Round 6, eu tava pensando no Stranger Things, né? O Stranger Things tem essa parte técnica, fora roteiro, que depois eu vou deixar para o final, que é o que me incomoda, e aí você pode me dizer se funciona para você, se não funciona. Mas o Stranger Things tem uma cena de ação, que é a hora que os caras chegam para matar os caras lá que estão com eles na casa, que eles estão presos na casa. Qual temporada é isso? Agora, na última temporada. Eu não vi inteiro ainda. Não vi todo ainda. Eu vi três ou quatro episódios. Tem uma cena de ação onde polícia chega para bater polícia, assim. E, cara, é uma cena de ação que você sente o peso de cada atitude, de cada tiro, de cada movimento. E é uma série, tipo, anos 80, divertidinha, apesar de ter um terror ali no meio também. E eu fiquei impressionado. Falei, caralho, que cena absurda. Mas sabe por quê? Porque os realizadores levam a sério o que eles fazem. Eles entendem que existe essa coisa lúdica, anos 80, ela é leve. Mas todo mundo leva muito a sério o que está fazendo ali. Então, assim, se é para fazer uma cena de ação, vamos fazer uma cena de ação. Nem sempre funciona a Stranger Things para mim. E eu entendo que nessa construção de volume e de catálogo, a Netflix errou muito, mas acertou muito. E eu acho que o sucesso da primeira temporada de Stranger Things e o modo como se tornou um fenômeno muito rápido, pegou todo mundo meio de surpresa. Eles falaram, toca a segunda temporada aí, que eu acho ela um pouco apressada, né? Vocês lembram que a segunda temporada tem um subplot de outras pessoas que têm poderes e que... Sim, sim. O rock lá é um personagem bom, né? Que consegue dar uma dimensão diferente. E eu gosto da terceira temporada, eu gosto para onde vai. E eu estou até agora gostando do que eu estou vendo na quarta temporada. Existe um desenvolvimento de personagem muito claro ali. E storytelling é isso. É o seu personagem, para onde ele vai. E de que forma a ação dele vai impactar a narrativa na cena seguinte, na cena seguinte, na cena seguinte. Eu achei que o começo estava bem arrastado e depois quando engrena, aí vai. Aí você fica, caralho, isso aqui está muito bom, está muito bem construído e amarra muito bem no final. Mas o começo estava difícil. Sabe por que parece arrastado? Porque ela não é uma série que cada episódio tem começo, meio e fim. Ela é uma história inteira diluída em oito, dez, não sei quantos foram agora. O primeiro ato, você está montando a história, então as coisas não vão acontecer muito. Ele está plantando as sementes ali do que vai acontecer. E às vezes isso é um pouco devagar. Mas você vai lembrar lá no final que aquela cena do começo não tem a ver. Eu vi agora Sandman, inteira na Netflix. Eu vi antes de estrear, inclusive. E eu li o GB, quando saiu na época, por motivos de velho. E já relia algumas vezes. E eu entendo que... Conversei com o Neil Gaiman várias vezes ao longo desses últimos 30 anos aí. E eu sei quantas vezes roteiros de merda de Sandman chegaram para ser produzidos. E esse é o melhor, porque ele é o mais fiel à história. Mas ele adapta a história também. Tem coisas em Sandman que não dá para você colocar em TV. Porque tem a ver com o universo DC e pau no cu do universo DC. Então eles fizeram com que a coisa fosse muito mais hermética. E tem coisas que funcionam. E alguns defeitos da primeira temporada são defeitos que eu já tinha observado também nos primeiros GBs. Porque o Neil Gaiman ainda estava pegando o gás de como eu vou criar essa mitologia gótica dentro de um gibi da DC Comics, que faz parte do universo de Batman, Superman, Moço do Pântano, Constantine e tal. E funciona muito bem. E tem coisas plantadas nos primeiros episódios que eu sei que vão ser retomadas lá na frente. Porque a série tem 75 GBs e para colocar tudo isso em TV, são cinco temporadas. Não sei se a Netflix vai bancar as cinco. Mas se bancar, é isso. Cinco temporadas acabou. O cinema não tem mais para onde ir. Não tem história. Acabou ali. E eu acho muito legal que esses beats de outro estudo estão lá. Mesmo que alguém fale, ah, não entendi isso aí. Eu fico assim, vai entender daqui a quatro anos quando você vê o resto. Então é necessário construir. Eu entendo. Mas não fica uma coisa meio, essa diferença entre ritmo de filme e ritmo de série. Porque como eles já sabem que a galera vai assistir tudo de uma vez, então não se permite uma coisa que não se permitiria se fosse fazer uma série em outro momento. Então aqui eu consigo desenvolver o personagem desse jeito, deixando um monte de coisa aberta. Porque eu sei que você vai assistir tudo daqui a pouco. Mas eu que trabalho, eu não consigo. Eu fico irritado. É um dispositivo aí que a Netflix criou com House of Cards, de você fazer o binge watching, você maratonar de uma vez só, que às vezes funciona e outras vezes não funciona. Eu acho muito mais produtivo uma série ser lançada em episódios semanais. Porque, e de novo por motivo de velho, eu lembro quando você construía a ansiedade. Você tem, assim, não precisa nem ir longe. Guimar Frantz fez isso, né? Você tinha uma semana pra todo mundo discutir e construir, especular, e de repente, pô, episódio novo. Uou! E aí o ciclo se repete. Porque tem um senso de comunidade que a cultura pop se beneficia. Agora, por exemplo, saiu a terceira temporada de Umbrella Academy, ninguém falou desta porra. Eu não parei pra ver ainda. Eu adoro Umbrella Academy, né? Saiu uma série nova baseada no gibi do Brian K. e vou lá no chamado Paper Girls, na Prime Video, que o gibi é incrível. E eu não tive a disposição ainda de sentar e ver a série. Aí é porque não dá tempo. Mas você ter os episódios semanais, eu acho que cria uma expectativa. A Marvel entendeu isso. Não faz binge watching. Senhor dos Anéis vai ser assim. House of the Dragon vai ser assim. Que eu já vi o primeiro episódio. E aí? É foda. Eu tô ansioso pra ver. É classe A. É? É classe A. É muito bonito. É muito bem produzido. Eu acho que a gente só tá liberado pra falar sexta-feira, mesmo, né? Pra falar geral. Quando que sai? Domingo. Agora já? Já. Então sexta-feira tá liberado pra falar. Eu tô muito, muito ansioso com o Senhor dos Anéis. Eu também. Até porque a produção é cinema, velho. A produção é uma coisa grande. Porque os caras gastaram de dinheiro. Bicho, é a Amazon. O povo fala, ah, a Amazon gastou de dinheiro. O que que é um bilhão pra Amazon? É nada. Ah, tô um bilhão e meio, se quiser. Se for pra destruir o mercado, me entregue o Senhor dos Anéis. É, entendi. Não é nada, velho. É assim. Não, eu percebi que era muito... Bom, lógico, né? Qualquer coisa envolve o Senhor dos Anéis vai ser muito dinheiro. Mas assim, o marketing dos caras em cima disso tá há quantos meses já. Eu lembro de ver isso. E vai aumentar. E vai ser mais furioso ainda. É, quando tiver mais, né? Mas assim, cara, eu lembro de ver propaganda, tipo, sei lá, no começo do ano, assim. Tipo, fevereiro, sei lá. Você fala, cara, os caras não estão nem perto de lançar. Os caras já estão bombardeando ali na tela da Amazon. Já tinha lá. Tanto é que eu fui assistir e falei, ah, não tá. Não lançaram ainda. Não, vai aumentar ainda. E pelo que eu tô percebendo, vai existir um diálogo com os filmes do Peter Jackson. Em teoria, não precisava, porque é uma outra coisa, né? Mas ter esse diálogo traz familiaridade, né? Porque o Balrog que apareceu no trailer, no final, é o mesmo design do Balrog do filme do Peter Jackson. Então, assim, quando tem essa conexão, a gente já liga a maquininha da nostalgia no meio, né? Porque quem tava desinteressado fala, opa, peraí que tem uma coisa aqui que eu vou querer ver. Então, assim, eu tô muito curioso. Muito mais pelos Anéis de Poder do que por House of the Dragon. Mas eu acho que vão ser duas séries boas. Aguardando algum filho de uma meretriz fazer Conan, pelo amor de Deus, uma série do Conan de responsa. Por favor, alguém se mexa. Então, semana que vem, nós vamos falar de House of the Dragon, porque eu quero um papo mais amplo. E nós, provavelmente, vamos ter todos assistidos, né? Acho que todo mundo vai assistir. Dia 21, né? Domingão. É, Domingão. Assistam e refastelem-se. Dá tempo. Então, vamos fazer agora o seguinte, o nosso bloco breve de notícias. E depois vamos falar do filme da semana. Certo. Que é Os Imperdoáveis. Vai lá, o Juliano que selecionou as notícias, né, Juliano? Vamos ver, Juliano. Vamos lá, Juliano. Os adovos que vai te demitir hoje. Eu já vou... A zoação impera aqui. Vamos lá. Cara, eu peguei umas assim que eu achei que ia render polêmica. Vamos lá, vamos ver. A gente que vai discutir aqui. Polêmica número um. Enza Miller. Ezra. Ezra Miller. Emite petição de desculpas e anuncia reabilitação. Crise intensa. Nossa. Fala. Assim. Uma coisa de primeiro. Esse moço tem problemas. Claramente. Mas dava pra ver antes ele fazer tudo isso daí. Era uma tragédia. Tem problemas e ele precisa se tratar. O que acontece? O Ezra Miller foi escolhido pelo Zack Snyder pra ser o Flash. Lá atrás em Batman vs Superman. E depois o papel ampliado em Liga da Justiça. Esse seria o primeiro grande filme da DC nesse... A gente fala de plano da DC é uma piada. É uma zona, mano. Assim. Se a gente voltar cinco anos e ver o plano deles, nada foi executado. Nada aconteceu. Enfim. A DC, ainda bem que o Snyderverse não existe mais. Morreu. Acabou. Mas, né, temos as heranças dele, né? O Jason Momoa como Aquaman e o Ezra Miller como Flash. O filme tá pronto, né? Do Andy Muschietti. Faz um tempo. Seria a volta do Michael Keaton como Batman, né? E o Penéfica como Batman também. É um filme que lida com multiversos, né? A bola da vez do entretenimento moderno. Mas o Ezra Miller, cara, ele é um desastre. Ora tá preso em briga de bar no Havaí. Ora tá abrigando a mulher e os filhos em casa. Ora tá com a mina que ele tá grooming desde os 14 anos e afastou ela do convívio dos pais, né? Uma nativa americana e ativista. Ora tá invadindo casa e roubando birita. Então, assim, era uma coisa atrás da outra. Então, quando entrou agora o novo síndico da Warner, né? A Warner, a título de contexto, a Warner Media, a empresa foi comprada pela Discovery. E agora ela é Warner Brothers Discovery, né? WBD. E o novo CEO, ele tá botando Warner na casa. E uma das metas dele é a DC Comics. Ele quer usar uma fórmula igual a fórmula da Marvel. Vários filmes conectados. Mas tem os filmes do regime anterior. O que faz com eles? Um ele engavetou que é Batgirl. É um filme que está pronto e jamais será visto por olhos humanos. Você acha? Pô, os caras estavam... Não é que eu acho. Ele não pode. Ah, é? Ele não pode. Porque o que acontece? O regime anterior queria bombar o serviço HBO Max. Tanto que foi aquela decisão, ao meu ver, muito equivocada. De em 2021, todos os filmes seriam lançados simultaneamente em cinema e em streaming. Acho um título no pé. Mas tudo bem. Eles queriam, as duas pessoas responsáveis antes, queriam que o universo DC se popularizasse com filmes mais modestos na HBO Max. Um filme pra HBO não tem o escopo que um filme pra cinema tem. E o escopo é valor de produção, grana, set pieces, né? Cenas de ação que o cinema vai ter e a TV não vai ter. Batgirl é um filme feito por HBO. Custou 75 milhões. O orçamento foi enfilado pra 90 milhões por causa de coisas do Covid. Mas é um filme de TV. Nesse regime novo, você fala, bom, é o filme que o Michael Keaton volta como Batman. É quase você relegar um personagem desse peso pro segundo plano. E o cara falou, não encaixa no plano que a gente tem criativamente pro filme. O que a gente faz? Lança em cinema? Aí você tem que investir mais, pelo menos, 70 milhões na produção e refilmar um monte de coisa pra ter esse escopo de cinema, porque ele não vai mais ser um filme de TV. Some a isso, mas 60 milhões de marketing global pro filme sair. Ah, não vai rolar. Então, o que ele fez? Batgirl, junto com outros filmes abandonados, eles colocam num dispositivo legal que eles chamam de tax write-down. Eles diminuem o valor de mercado do filme, mas eles não inviabilizam, né? Diminui o valor do filme e nisso eles conseguem ter um retorno de imposto devido do filme que consegue render uns 30 milhões de dólares de volta pros cofres do estúdio. Fizeram isso. Dentro desse dispositivo legal, o filme é massa morta, massa falida. Você não pode usar esse filme que foi colocado dentro desse dispositivo pra ganhar dinheiro. Ou seja, você não pode exibir na HBO, você não pode vender pra outro streaming, você não pode vender pra outro estúdio, você não pode fazer nada. O filme está morto. É isso. Caraca, eu não sabia que tinha essa... É um tax write-down. Essa isenção de imposto. Eu não sei se é um cashback aí. É, foi isso, foi a continuação de Scoob, da animação e mais alguns projetos lá dentro que tudo morreu, né? O Super Gêmeos morreu antes de começar a filmar. Mas pessoas tinham sido contratadas, o dinheiro foi gasto. E não vai existir. Nossa, quanto dinheiro pro ralo, hein? Aí eu não sei, tipo, ia ter a série da Gotham City PD, né? Baseado no James Gordon do filme do Robert Pattinson. Não sei se vai rolar. Eles queriam fazer a série de crime do Pinguim com Colin Farrell. Não sei se vai rolar também. Não sei se isso encaixa nos planos deles. Hoje, hoje, a DC tem Adão Negro, que é um filme que existe porque o Dwayne Johnson falou quero fazer esse filme. Ele tá há anos já conectado com esse personagem. E vale lembrar que nos quadrinhos, o Adão Negro é um nada. Ninguém sabe quem é. Ele tem nenhuma relevância. A única relevância dele agora é porque o Dwayne Johnson se ligou a ele. Comprou a ideia. Shazam, Folha dos Deuses, que tá pronto e vai ser lançado no fim do ano. Que tem uma conexão muito tênue com o universo do Zack Snyder. Mas X, né? Whiskey Sachet. E Aquaman e o Reino Perdido, que tá pro ano que vem. Que tá pronto também. E ninguém vai mexer no filme apesar da Amber Heard. Dos fãs falando, ah, vão tirar. Não vão tirar porra nenhuma, gente. Ela tá lá e o filme vai sair. O Flash era isso. Como é que você vende o filme quando o seu astro tá cagado? O que que você faz? Então teve um monte de especulação e o que de fato vazou. E não um vazamento. A gente sabe que alguém da Warner falou, divulgue isso aí na Maciota. Pra gente saber. Eles tinham três opções. Primeira, o Wesley Miller lança uma nota pedindo desculpas e diz que vai se tratar. E o filme é lançado com menos entrevistas de imprensa em cima dele. Era uma opção. A segunda opção é lança o filme, seja o que Deus quiser, do jeito que tá. E a terceira opção, engaveta o filme e não tem mais Flash. Então, pelo visto, pela nota que ele lançou, foi de primeira opção. Mas eu acho que teve um papo de advogados e agentes e estúdio aí que deve ter sido furioso. Ferrenho. Mas você acha que ele não vai pra fazer ator de coletivo de imprensa nem nada? Acho que ele deve fazer o mínimo de imprensa com alguns órgãos, tipo Entertainment Weekly e Empire. Alguns veículos grandes e acabou. Nem viaja direito. Não vai. E assim, o Flash tem Michael Keaton como Batman, né? É o Flash, é um filme que tem multiverso, tem a Supergirl no filme, tem outros filmes. Já se vende bastante, né? Então, vamos ver o que acontece. Mas eu não sei como que isso se encaixa nesse universo compartilhado que o cara anunciou o que quer fazer. E como se encaixa o Batman do Robert Pattinson, né? Estão desenvolvendo o novo Batman, mas até agora não tem um nada oficial, vamos fazer o filme. Não tem. Então, como se encaixa Mulher Maravilha 3, oficialmente não se encaixa, não tá no line-up. Line-up são esses quatro filmes e mais o Coringa lá, o segundo, com o Joaquim Phoenix e a Lady Gaga. E é isso. Isso também dá pra valorizar o Amar Marvel, né? Uhum. Porque esse é o mesmo de... A gente pode detonar a Marvel que foi, hoje virou esporte, você fala mal da Marvel. Mas tem que dizer que o planejamento deles é uma coisa assim, absurdamente impecável. O anúncio que eles fizeram da fase 5 e de 3 projetos só da fase 6, deixou todo mundo assim, caralho, e aí, o que vai ter? E assim, não tem diretor, essas coisas todas. A fase 5 tá completa, anunciada inteira, né? Todos os filmes e séries. E a fase 6 tem... Acho que são 12 slots com 3 coisas anunciadas só. Que é 4 é do Fantástico, em novembro de 2024. Vingadores Dinastia Kang, em maio de 2025. E Vingadores Guerras Secretas, em dezembro de 2025. Pra encerrar essa segunda saga, que é a saga do multiverso. Fala, Alberto. Super chat Vinícius Alexandre. Adorei o novo formato, pessoal. Um belíssimo trio. Sadovski, por favor, pegue leve na crítica com o novo filme do Dragon Ball, que estreia essa semana. Demorei pra conseguir superar a raiva que senti quando você chamou o Goku de chato, anos atrás. E ó, pega leve com o Vinícius Alexandre, que ele é um dos nossos maiores patrocinadores. Sim, compramos um apartamento em Miami. Ele mandou 50 reais esse super chat. Então, eu acho assim, tem que tratar bem o menino pra ele continuar mandando super chat. Alexandre, eu admiro muito a sua admiração pelo Goku, né? Que é um personagem infantil, né? Pra criancinha. Acho bonitinho isso aí, acho legal. Vai ter até uma pré-estreia desse Dragon Ball novo aí, recebi o convite, mas eu não vou, gente. Eu não vou porque eu acho Dragon Ball muito chato. Porque eu acho muito... Eu entendo que tem uma geração inteira que cresceu vendo aí. Eu cresci vendo Ultraman e Ultraseven, né? Eu vou morrer sem entender por que alguém gosta de Cavalores do Zodíaco, que eu acho uma das piores porcarias que eu já vi na minha vida. Mas eu acho o Chaves uma porcaria também, então me julgo. Você pode parar com isso. Eu não suporto o Chaves. Olha, eu só não vou te agredir por evitar a fadiga. Eu adoro esse negócio de Chaves. Eu não consigo dar meia risada, velho. Não dá. Não dá. Eu acho que tem a cara do que ele é. É uma coisa mexicana pobre dos anos 70. É isso. Que é o que é, né? Agora vai descer hate. O resto de Estadeu foi se meter com os caras do Chaves, os caras estão adiando ele até hoje lá. Os caras ficam bravos. Os caras ficam bravos. E tudo bem. Fiquem felizes com o Chaves que vocês têm, né? Porque não vai ter mais. O cara morreu já, né? Ah, faz tempo. Pô, mas o filme do Dragon Ball agora, o Daniel que gosta, né? O Daniel gostou do Dragon Ball. Eu gosto. Eu gostava, né? É que é Dragon Ball super, super herói. Então é super, super. É, mas é porque é do Gohan. É o Dragon Ball, onde o Gohan é o protagonista. Gohan não é aquele arroz que a gente come. É o arroz também é filho do Goku. Gohan significa arroz. Então é isso mesmo, né? Eu não tô errado. Não falei bosta. Tudo certo. Mas esse filme é um desenho? Um desenho, mas... Porque o live action é... Nossa, meu Deus. Live action é joia. Nossa, live action. Eu vi no cinema em Los Angeles e eu ficava assim, meu Deus do céu. Nossa, o live action. Mas eu vi no cinema também Street Fighter, A Lenda de Chun-Li. Pô, eu não assisti também. Você não viu esse filme? Não assisti mesmo gostando. Com a Kristen Crow, né? Que fazia Smallville. Aí tem o Marty McDonnell que faz o Bison. e tem um personagem do Chris Klein chamado Nash. Que assim, dever de casa pra você. Procure no Torrent, porque eu acho que é o único lugar que você acha. Na Deep Web. Street Fighter, A Lenda de Chun-Li. Tenha uma garrafa de 51 do seu lado e o copinho do shot. E cada vez que o Chris Klein falar o nome dele que é Nash, você bebe um. Nash. I'm Nash. I'm Nash. Cada Nash você bebe um shot. Eu acho que eu não vi isso. Você estará bêbado em 30 minutos. Eu acho que eu vi Street Fighter que o Van Damme é o... Acho que é o... Sim. É o Ken? Não. Não. O Van Damme é o Gaio. Ele é o militar, né? Ele é o Gaio. Isso eu vi no cinema, velho. É. Esse filme é... Eu tô exprimido de fazer uma data emblemática aí. Ele é de 94. Então ele deve estar comemorando 35 anos, é isso? Por favor, gente. Eu sou de humanos. Eu não sei. Ele vai fazer... 28, né? Não, então não é uma data boa ainda. Porque é uma das histórias de bastidor mais sensacionais de toda a história do cinema. A filmagem de Street Fighter. Ah, é? É absolutamente, assim, fascinante. Mas de bizarro ou de... De tudo que você imaginava. É? Por exemplo, cadê o Van Damme pra filmar? Não sabemos. Onde está o astro pra rodar as cenas dele? Deus sabe. Provavelmente foi pra Hong Kong com os passas dele. No auge da cocaína do Van Damme. Ah, não sabia disso. E o Raul Júlia com câncer que ele não conseguia ficar em pé. Porque ele já estava debilitado pra morrer. E ele manda bem, viu, nesse... Assim... Ele fez e morreu. Ele é o... Como é que é o nome do personagem? É Bison. Mas o pessoal fala Bison, né? Só fala errado. Fala Bison. Eu não lembrava que era esse. E o Blanca, que tem a pior maquiagem da história do cinema. Cara, eles foram filmar na Tailândia. É mais barato. É o Steven de Souza que... Um grande roteirista, né? Escreveu o Duro de Matar e tal. Foi dirigir Street Fighter na Tailândia. Mas é mais barato. Chegaram na Tailândia. O estúdio era meio que a céu aberto. Chovia dentro do estúdio. Nossa. E assim... Fodeu. O que a gente faz aqui? A gente se vira. Então... Tinha uma grande batalha... É... É... Aérea e tal, né? Forças de Shadalu contra as forças do Bison. Não tem dinheiro. A gente tem uns barcos aqui. Então vai ser um ataque por... É... Por barco. Ah, mas o cara é militar. Não é... Foda-se. Vai ter que ser por barco... Por barco aí. Aí mudaram quase todos os personagens. Aí que veio o fã chato, né? Ah, mas porque na mitologia... O jogo não tem mitologia. É um fighting game. É isso, gente. É nego contra nego. É isso. Não tem gênesis. Não tem nada. Não existe nada. Não tem história aqui. Aí construíram a história, né? O Honda, que é japonês, virou um havaiano. Tem coisa que não faz sentido, né? O Balrog, que era o boxeador... Continua sendo um boxeador no meio do nada. Não faz sentido nenhum. O Ken e o Rio, né? Que são os amigos. Tem um papel X. A Chun-Li, que era azul no jogo. Ficou uma roupa vermelha no filme. E tudo deu errado. Por exemplo, letra de cena de luta, ninguém no elenco sabia lutar. Ah, então a gente vai ter coreógrafos de luta pra ensinar, né? Não, não temos. Só o Van Damme, né? Só o Van Damme, que estava usando drogas na... Dando um rolê. Dando um rolê em Hong Kong. Então a gente chegava pra filmar... Ah, tem um cara aqui que entende um pouco de faca. Então todo mundo vai ser especialista em faca. O que tem de luta de faca no filme... Porque a única coisa que eles sabiam treinar, gente. Treinar, tipo, um pouco antes de filmar. Foi caos, assim. É uma coisa desesperadora. De acabar dinheiro, de gente ir embora, de... Mas de bilheteria foi mal? Foi. Foi mal? Hum. Porque eu lembro de assistir, mas assim... Você tem seis anos, você só quer ver o cara do videogame se mexer em um ser humano. É isso, foi mal. O Mortal Kombat foi um pouco melhor, não foi um grande sucesso. Mas ele tem o Mortal Kombat 2, né? Que é um dos filmes mais engraçados da história. Porque, pelo amor de Deus... Uma merda de filme, porém um clássico. Não é, não vamos negar que é um clássico. Street Fighter é uma coisa assim... Esse dá pra você ver, é o de tão ruim, é bom. O Street Fighter? É, esse é doze. Porque é muito louco, né? O Johnny Cage, quando ele foi criado, era o Van Damme, né? Quando os caras, o Ed Boon lá e o Tobias criaram o Mortal Kombat, era o Johnny Cage. E aí eles quisiam fazer um filme com o Van Damme. Ele não vai fazer essa merda de game, não. Só que ele fez muito dinheiro, aí já iam fazer o Mortal Kombat com outra pessoa. Qual é o outro game que tem aí? É o Street Fighter. Faço. Ah, por isso que ele... Faço um oficial americano com sotaque. Então ele sempre é da Louisiana. Tem que justificar o sotaque do Van Damme. Vocês entendem agora por que ele gostou tanto da Gretchen. É esse cara, entendeu? É o Van Damme. Cara, o Van Damme, é uma coisa. Próxima notícia, Juliano. Depois nós vamos mais essa e depois nós vamos pro filme, hein? Beleza. John Leguizamo. 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 Critica a escalação de James Franks como o Fidel Castro. Ele não é latino. Escreveu o ator nas redes sociais. John Leguizamo, ele só não passa frio porque ele está coberto de razão, né? Vamos pensar assim, ó. Estamos em 2022, século XXI. O mundo é cada vez mais plural. O cinema, ele tenta ser cada vez mais representativo. E eu acho que isso é importantíssimo pra você criar uma identidade cultural. E é importante as pessoas se enxergarem no cinema, né? Tem que quebrar a hegemonia de... Por exemplo, vocês viram Prey na Star Plus? Não. O Predador, a caçada. Prey é um filme que foi desenvolvido pro cinema. Acabou sendo lançado direto na Star Plus. A Star Plus, a Fox desenvolveu. E é um filmaço do Predador, né? Se passa 300 anos atrás, nos Estados Unidos, no meio da colonização. Ou seja, a nação Comanche e essa menina, que é uma caçadora, que precisa se provar pra tribo dela. E no meio desse trilê, desce um Predador e começa a matar geral. E ela vai caçar esse cara. E ela, spoiler alert, ela consegue triunfar no final, né? Cara, o que eu recebi de mensagem, tipo... É o fim da picada, essa índiazinha woke, vencer um monstro, quando seis marines no primeiro filme não conseguiram. Aí eu penso, pênis pequeno desses caras, né? Mascomunidade frágil e uma vontade gigantesca de sair do armário e abraçar o Schwarzenegger suado no meio do set do Predador. Então, é muito importante que a gente tenha filmes que tenham representatividade, porque as pessoas precisam se enxergar no cinema, né? Miss Marvel, uma adolescente paquistanesa. Ah, é pra quem? Caceta, é pra adolescente paquistanesa. Uma menina vai ver e vai dizer, olha, eu sou uma super-heroína também, sabe? Como Pantera Negra, né? O rei de uma nação africana. O menino negro fala, cara, tem bonequinho com a minha cara. E tem um herói com a minha cara. E isso é do cacete. Então, eu acho que representatividade é tudo. Obviamente, o trabalho de um ator é atuar, né? Mas a gente tem que ter parâmetros. Um personagem negro, você não vai pintar um cara de preto como isso acontecia nos anos 30. Porque é ofensivo e é simplesmente errado. O Spike Lee fez isso no bambuzo do filme dele, que é muito bom. E ele fez isso com a crítica fodida em cima dessa questão racial. Dito isso, tanto o ator latino fodido, eles me pegam o James Franco pra fazer o Fidel Castro, cara? Não faz nenhum sentido isso. Eu revi com a Camila, faz umas semanas, a Galera das Loucas, do Mike Nichols, com o Robin Williams e o Nathan Lane. E eu vi, eu falei, cara, primeiro esse filme ia ser cancelado hoje em dia de cara, porque é uma representação de um cara que é homossexual, com trejeitos, com coisas assim. Ele tem que aprender a fingir que é homem, então não pode segurar o copo com o dedinho esticado. E ele anda assim, ah, e tal. Mas depois eu falei, cara, mas esse filme foi tão importante na época pra jogar uma luz nesse público, né? Que é uma cultura drag queen no filme e tal, e que o Robin Williams e o Nathan Lane fazem com que fique muito leve. Então eles não são vilões, eles não são degenerados, né? Como geralmente um personagem trans, um personagem gay, nesses filmes mainstream, era o cara degenerado, era o cara que era o cagado. Não, foi uma comédia leve, eu falei, em 96, e olha como é importante a gente ver esse filme, um filme super curtinho, né? E o Mike Nichols e tal, não seria feito hoje, mas foi importante ser feito na época. Como eu acho que hoje, você não vai pegar o James Franco e colocar ele pra ser o Fidel Castro, ah, mas ele parece fisicamente, cara, mas tem outros atores que parecem também. Então eu acho que o John Leguizamo tá certo no protesto dele, e a gente tem que prestar atenção nisso, sim, eu acho que tem que ser importante isso, você não pode ficar preso a isso. Uma história, eu acho que a construção de identidade do seu filme, ela é importante, mas ela ainda tá em segundo plano pra sua história, que ainda é o mais importante de tudo. Então se eu escrever uma história que o meu personagem tem uma mulher trans que é assassina, vai ser uma mulher trans assassina, e acabou. Por quê? Porque eu escrevi a história e vai ser assim. Ah, mas você está representando... Não, cara, mas eu acho importante ter uma personagem que é assim. Qual o problema? É isso, ela não é definida pela orientação sexual dela, ela é definida porque ela é uma vilã, ou definida porque ela é um heroína, ou definida porque ela é uma advogada, definida porque ela é um jornalista, definida porque ela é uma médica ou qualquer coisa. Até o momento que isso deixa de ser importante. Mas enquanto é importante, a gente tem que nutrir essa importância. É, e eu acho até que é essa coisa, né? Se fosse um ator muito ultra, mega foda, você fala, puta, é estranho, não é um cara latino que tem um milhão de opções, mas você, sei lá, tá chamando o Daniel Day-Lewis numa pira muito louca do Daniel Day-Lewis. Você fala, ah, mas o James Frank, você fala... Mas em 2022, a gente já passou pro Tropic Thunder, né? Que o Downey Jr. justamente tira sarro disso, do grande ator que faz uma pigmentação preta no rosto, ele tira sarro disso, e isso é genial. Tropic Thunder é muito mais genial do que as pessoas dão crédito a ele, por causa de mil coisas, de representação da hierarquia de poder em Hollywood, da relação que Astros tem com seus assistentes, é muito louco. Esse filme tem um filme do David Mamet chamado State in Maine, que é muito isso também. Procurem esse filme. Em português deve ser Deu a Louco em alguma coisa, tá vendo? Eu tô zoando, mas você quer apostar que é exatamente isso? Uma confusão. Uma confusão dos diabos. Vamos ver aqui, o David Mamet. Paraná, Paraná, aqui o David Mamet. Os filmes do cara, muito bom. Vocês vão me dar porrada, velho. Deu a louca nos astros. Eu falei zoando, mas é exatamente isso. Um filme de 2000 e... 2000, né? State in Maine com Philip Sermon Hoffman, William H. Macy, Alec Baldwin, Clark Gregg, é um filme massa, Rick Jay, Julia Stiles, é um puta filme legal que também fala sobre Hollywood, dentro de Hollywood, mas Deu a Louca nos Astros, desculpa aí, freguesia. Então o problema é o James Franco aqui, né? Todo mundo concorda sobre representatividade, mas se fosse realmente alguém diferente... Eu acho que a reclamação ia ser igual. Mas ia ser igual? 2022, velho. Eu entendo, mas o Fidel Castro é que, assim, é uma personalidade que é meio do mundo também, né? Apesar de ser América Latina, né? Será que... É, mas se a gente faz um filme do Franklin Roosevelt e coloca o John Leguizamo pra fazer o Franklin Roosevelt, mas ele não é branco, mas ele é latino. Então, assim, não. Não, a gente tem que ter espaço pra isso. Eu não acho que um ator latino tenha só que fazer o estereótipo latino. Mas eu acho que a gente tem que ter... Assim, Estados Unidos, mano. Em metade de Los Angeles eu não ouço inglês, eu só ouço o pessoal falando espanhol. Pra dizer que tem que ser o James Franco, ah, vai cagar no mato, né? Então vamos pra próxima notícia. Eu quero mais uma notícia. Mais uma notícia pra gente amarrar o noticiamento noticiável aqui. Vamos lá, Juliano, eu quero ver. É que eu separei umas... Eu tô em dúvida em qual que eu coloco. Não, você escolhe a melhor. Aqui você tem dúvida, como ser humano, que você também fala, eu gostaria de saber detalhes sobre isso aqui. A minha alma clama. Esse é o seu ser humano questionador. Vamos, vamos, então. Aqui, ó. Charlie Sheen e outros atores interpretarão a si mesmo em Rumble One. Rumble One. Rumble One. Rumble One. É, eu acho que é. É Rumble. Rumble One, né? Eu acho que o filme... Você só achou polêmica porque tem Charlie Sheen na notícia, né? Não, na verdade é porque a série vai retratar atores que acabaram com a carreira e estão tentando se reinventar. Ah, isso é legal. Gosto dessa veia dele. Gosto numas, viu? Você não gostou do filme do... Rumble One. Rumble One. Filme do... A gente falou aqui do... Porra, que é a minha cabeça aqui. Do... Do Senhor das Armas lá. Como é que chama lá? Nicolas Cage. Nicolas Cage, você não gostou? Bom filme, gostei. Vai ser bom igual. Ó, vamos ver quem tá aqui, ó. Charlie Sheen. Interpretando Charlie Sheen. O pai dele, né? Martin Sheen. John C. McGillin. Kevin Dillon. Kevin Connolly. Fazendo Kevin Connolly. Nortiz. Mark Cuban. Não, não tem ninguém ainda... Mark Cuban. É, não tem ninguém significativo aqui na parada, não. Só tem... Só tá o Charlie Sheen. Eu acho impressionante o Charlie Sheen conseguir emprego ainda hoje em dia. É. O Charlie Sheen é outro que com o Wesley Miller pegou a carreira dele e jogou no ralo e, né, flush it down. O cara tava numa série mais bem pagas da televisão. É o Two and a Half Men ali. É, mas agora eu acho que ele acreditou demais na... naquele momento de... Tiger Blood. Muita droga também, né? Pra caralho. Atriz pornô. HIV. É, o Charlie Sheen sempre foi um cara meio... meio fora. E é um cara tão talentoso, né, mano? Tanto filme foda que ele fez. O próprio Two and a Half Men era muito bom. Você não chegou a entrevistar o Charlie Sheen? Não, não, não. Eu tô vivo aqui. Mas seria um baita papo. Eu acho que sim. Mas ele não fazia mais cinema, né? Tava na série só. Eu acho que o último significativo dele foi Hot Shots, né? O Top Gang. Quer ver? É, eu acho que foi isso mesmo. Que é final dos anos 80? Top Gang é começo nos 90. Acho que é 94, tá vendo? O Charlie Sheen, ó. Loucuras em Família. G. Goldbergs, Tratamento de Choque é a série. Machete Mata que ele fez uma ponta. E aí já é zoeira. Acho que a última coisa significante dele foi todo mundo em pânico, né? Que ele fez o 4 e o 5 lá que era zoeira já. Era outro tipo de zoeira. Tirando isso, Two and a Half Men e coisa pequena, né? Uma ponta em Wall Street. Mas todo mundo em pânico. 4 e 5. 3, 4 e 5. É isso. 3 e 4, na verdade. Porque o 5 ele já tá ele já tá como uma ponta. E o 3 é o que ele é protagonista. No 4 ele já não tem nem crédito. Eu não lembro, na verdade, todo mundo em pânico do 3 pra frente. Acho que o 3 é que utiliza só de sinais, né? É, o 1 e o 2 eu lembro mais. Eu acho que o 3 é o que o cara do Apertem os Cintos... É, é o que ele assume, né? O Jim Abrams. Deixa eu ver. É, o David Zucker. É isso mesmo. Que já é uma zoeira em cima dos outros. Enfim. Enfim. Zoeira. Então você não acredita na possibilidade de redenção das pessoas, é isso, Sadovski? Acredito. Eu acho que as pessoas têm toda a possibilidade de se redimir aí, né? Você não acredita no Charlie Sheen? Eu não acredito no Charlie Sheen. É, lógico. O Charlie Sheen nunca foi a grande coisa. Vamos ser bem honestos aí. Qual é o grande filme do Charlie Sheen? Qual é o grande trabalho dele? Olha, Trina Halfmay. É o grande trabalho da vida dele. Talvez, é. Mas o que mais? Wall Street? Platão? Top Gang? Top Gang já era uma zoeira, né? Então, assim, qual o grande? Ah, se diz como... Não como sucesso, como um ator. É, ele fez Young Guns, né? Que não era muito ele. Era mais o Kiefer Stutter, né? O irmão dele, na verdade, né? O Emílio Esteves. Então, eu não sei qual é o grande filme do Charlie Sheen. Olha, realmente, assim, na verdade, eu nunca entendi o grande hype em cima do Charlie Sheen. Por que que amavam tanto ele? Do show do jogo. É, filho do Martin Sheen. Porque ele fez... Muito teve, né? Fez Spence, né? Filho do Martin Sheen, né? Tá aqui, ó. Amanhecer Violento, Ah... A Inocência do Primeiro Amor, né? Lucas. Curtindo a Vida do Cuidado. Aí fez a Aparição, Platão, beleza. Seja um Alcovitch, nem lembro dele em que era Seja um Alcovitch. Papel Pequeno. A ponta. Ninguém segura essa garota. Wall Street, que eu acho que é o grande filme dele. Young Guns, Jovens Pistoleiros. Aí ele fez o Major League, né? Que deu várias continuações aí. E nada, cara. A Montanha da Coragem, um filme X aqui. É, Wall Street foi bem sucesso, né? Eu acho que é o grande filme dele, né? Fez aquele conclientista do Rookie, um profissional do perigo. Tem um do Baseball também? É, Major League. Ah, Major League. Que foram vários. Aí fez muita comédia, né? Uma máquina quase mortífera, Top Gang, Top Gang 2. Fez aquele Três Mosqueteiros, que pelo amor de Deus, né? Os Três Mosqueteiros da geração dos anos 90, que era o Kiefer Sutherland, o Oliver Platt, ele e o Chris O'Donnell como o D'Artagnan. Tinha o Tim Curry, Rebecca de Mornay, Gabriel Anwar Grande e Gabriel Anwar. Olha só, eu vi esse filme no cinema. Falei desse filme ontem, eu não lembrava qual o Steve que tinha dirigido. Seu Stephen Hopkins ou o Stephen Herrick. Foi o Stephen Herrick que dirigiu. Olha só. Então, não acredito na recuperação do Charlie Sheen. Né? E vamos então para o nosso filme homenageado de hoje, que é os imperdoáveis. Trinta anos de imperdoáveis, hein? Quem diria que há trinta anos atrás o Clint Eastwood já fazia papel de velho. E ele já estava velho. Ele já tinha falado que não ia fazer mais Bang Bang. E não fez mais. Mas esse ele já tinha falado antes, né? Eu estava lendo sobre isso. Não, não. Ele tinha falado que ele estava meio cansado. Ele ia parar. Ele fez o Pale Rider em 85, né? O Cavaleiro Solitário, que é um grande filme. E assim, eu acho que Clint Eastwood talvez seja o ator mais associado a Western da história. Mais até do que John Wayne para mim. Porque ele foi o ator do Western da ruptura, né? O ator do Western que começou a não ser o Western heróico. Ele fez lá a trilogia dos dólares e fez um dos filmes que é um dos filmes da minha vida, que é Três Homens em Conflito, né? O Bom, o Mal e o Feio, que já é o Western questionador violento, que mostrava que não tinha glamour na conquista do Western. Foi conquistado em cima de sangue, de ódio, de racismo. E ele era o grande cara nisso aí. E quando chegou Os Imperdoáveis, eu acho que ele falou eu sou o cara que pode desconstruir de vez todo o mito do Western e fazer um último grande filme do último grande trabalho de um último grande pistoleiro, né? E eu gosto de Os Imperdoáveis pela simplicidade que o filme tem. A simplicidade dele fala tudo, né? O cara, ele era o cara mais violento e filho da puta de todo o Western. Matou tudo. Ele fala no filme, né? Eu matei tudo que você puder imaginar que rastejou sobre a terra. Eu matei. Conheci uma mulher, se apaixonou, deixou de ser aquele cara, teve filhos, a mulher morreu, virou rancheiro e acabou a vida dele. Até que chega o último serviço e ele precisa pela grana. O Morgan Freeman, que era o parceiro de matança, ele fala, a gente tem um último trampo aí, a grana é boa. O que que é? Ah, umas prostitutas aí que um cara talhou o rosto de uma delas e a gente tem que matar esse cara. Então chama um menino que se acha o grande pistoleiro jovem e tudo é cagado, né? Aí vamos pra essa cidade que tem um xerife que se acha o cara também, que é o Gene Hackman. E aí as prostitutas colocam uma recompensa no cara. Aí chega o Richard Harris, que é o grande pistoleiro inglês, o Englishman Bob, e leva um pau do Gene Hackman. Então assim, tudo que a gente puder imaginar de cânone e de convenções do Western, o Clint isso destrói nesse filme. E ele é muito comedido a fazer isso, né? Ele envolve a gente com a história do personagem dele, o William Money, o Bill Money. E toda vez que alguém fala, você é o cara, ele fala, eu não sou mais esse cara. Tudo que você ouviu é bobagem, é uma ilusão. Tem um cara que tá escrevendo o livro do outro, ele fala, você que é o grande pistoleiro, ele fala, esquece isso, você não vai glamourizar a minha história, porque ela não tem glamour, é só merda. O que eu tenho? Eu sou pobre e fudido, tenho uma fazenda de porco pra tentar criar meus filhos, minha mulher morreu, eu não tenho nada aqui. Eu não consigo nem recuperar um pedaço da dignidade que ele tenha. E isso espelha muito a história moderna americana, né? Eu acho que a desconstrução do Western casa com o final da Guerra do Vietnã, com aquela coisa da sociedade americana como o American Way of Life, o sonho que a gente vê, cara, é só merda que tem. Não tem nada concreto que a gente possa se segurar aí. Ele faz um paralelo muito bom que chega no ápice do clímax do filme quando ele realmente mostra quem ele era. Então não tem discurso, não tem nada pra contextualizar. Eles vão atrás dessa vingança. O menino que quer ser o pistoleiro é um cagão, que nunca matou ninguém, na verdade. Começa a chorar quando tem que puxar o gatilho e matar uma pessoa. Os caras que estupraram lá e cortaram a cara da prostituta não são ninguém também, não é nada de bandido perigoso. A prostituta é equivalente a um cavalo, né? O dono lá do bordel fala, ah, me paga um cavalo aí que tá de boa e tal. Então é uma coisa muito triste pra todo mundo, né? Até que mata um amigo dele. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. E pega de um jeito assim que é... Não tem discurso, não tem clímax de um crescendo emocional. Só piora. Então ele entra, tá um amigo dele morto, colocado na porta do bar, né? Que é o Morgan Freeman. E a gente fala, quem é o dono do bar aqui? O cara fala, sou eu. Pá! Fala assim, se você botou meu amigo morto, você sabia que você podia morrer aqui. E assim, não tem um grande tiroteio. Ele mata geral, mano. Tanto que a última cena dele com o Gene Hackman, né? Que é o xerife. É de matar. Que o cara olha pra ele, fodido. E ele fala, eu não mereço morrer assim. Ele fala, mereci, não tem nada a ver com isso. Pá! Eu não sei nem quem é você, velho. Só que vocês mataram meu amigo, então é isso que dá. Então ele começa muito como ele termina, né? Com um nada. Com um cara que é nada. E ele conseguiu nada. Isso faz muito sentido, realmente, né? Com a postura dele na vida e a proposta do filme, né? Porque o filme, o tempo inteiro, tá buscando desconstruir essa imagem, né? E mostrar que o cara que se deixa levar por isso acaba se fodendo no final, né? Não tem redenção, velho. Acho que o título preferido, os imperdoáveis, é isso. Você não tem perdão. Não vai chegar alguém e vai falar, não, agora você vai morrer em paz. Você não vai ter essa paz. O mundo é bruto. A conquista do Oeste foi bruta. Morreu gente pra cacete. Eles exterminaram nações nativas americanas inteiras, assim, né? Quando o exército entrou pro Oeste, eles foram matando geral. Porque a civilização não tá chegando, né? Quem joga Red Dead Redemption, principalmente os dois, vê muito isso, né? Não tem glamour ali. É só morte. A morte do filme é banalizada. Ah, no jogo, né? Ah, eu tenho que conseguir dinheiro. Então eu vou matar um cara aqui que tá a cavalo. Bom, roubei, matei, acabou. Você foge, a polícia chega, você acabou. Não tem culpabilidade. Não tem lei, né? Não tem lei, não tem nada. Mas a civilização tá chegando no Red Dead Redemption, né? Então eles tão ficando acuados. E ele fala o tempo todo, né? Pessoas como a gente não tem mais espaço nesse mundo. Então o personagem do Clint Eastwood é isso. Pessoas como eu não tem mais espaço nesse mundo. A civilização vai vir. E o máximo que eu posso fazer é dar um pouco de conforto pros meus filhos. Porque eles que vão se fuder nesse futuro que chegou aí. Pra mim, acabou. E é maravilhoso como ele vai embora, né? Chega pro moleque que deve ter os seus... Auge dos seus nove anos, uma menina de seis, sei lá. Falou, então, duas semanas aí, tô vazando. Se quiser, mata uma galinha. Um abraço, falou. É isso. É muito bruto, já. Porque não tem... Não existe adolescente nessa época, né? Ou você é criança ou você já é um adulto. Então, assim, você tem que ficar sozinho aos nove anos. Tu é adulto, velho. Tá aqui o rifle. Se vier lobo, coiote, se vira pra matar. Se não conseguir matar também... Aconteceu, né? Paciência. Era muito brutal. E o filme traça essa brutalidade. Tanto que depois de Os Imperdoáveis, nenhum Wesley não consegue ser mais... Yey, herói. Não dá. Não tem como, sabe? Porque veio depois Tombstone, que já era uma... Ainda é um filme de ação, mas já era bem podrão, né? O Doc Holliday, que é o Val Kilmer no filme, ele tá cagado. O filme que o Clint Eastwood fez também, do White Herb, que eu gosto muito, do Lawrence Kasdan, embora seja enorme e quase ninguém viu, né? Que era o... Ah, quem fazia o Doc Holliday? Era o Dennis Quaid, também uma interpretação fodida, assim. O Kevin Costner fez depois o Open Range dele, né? O Pacto de Justiça. Que é isso também. É muito brutal. O Pacto de Justiça, que tem no final, é uma paulada também. É uma coisa crua, uma coisa dura. Então, você não tem como voltar ao herói, sabe? Do Weston. Django. Django é um pouco. Mas Django é uma alegoria, né? Django é uma fantasia construída em cima do Weston, né? Que porque o... Que usa de cenário, você diz. Porque o Tarantino é um cara muito inteligente. Então, ele entende todo o cenário do Weston e o que o Weston significa para a sociedade americana e para o cinema americano. E ele consegue brincar com os símbolos e com os signos que o Weston nos dá. Então, eu acho que Django e os oito odiados são perfeitos por causa disso. A balada de Buster Scruggs, dos irmãos Cohen, é perfeita por causa disso. O próprio Onde os Fracos Não Tem Vez, que é um Weston contemporâneo, mas é um filme que usa toda a simbologia e a estrutura narrativa do Weston para contar uma história contemporânea. É todo mundo cagado também, né? A gente não vê o tiroteio final. Não sei se vocês lembram do Onde os Fracos Não Tem Vez. Nunca mostra o que acontece naquele motel. A gente sabe que todo mundo morreu. A gente sabe que fudeu geral ali. Mas você não precisa. Porque até lá você já sabe que é um bando de gente cagada. Tanto que o discurso final do personagem lá do Tommy Lee Jones, tipo, pra que isso? Ninguém conseguiu nada. Ninguém atingiu nada. Que desperdício. Que desperdício de gente, de vida, de merda isso. É muito desesperançoso. Mas a gente só tem o Western nesse conceito. Ou é isso uma alegoria, uma paródia até de certa forma, mas até de um jeito mais sério. Foda-se falar paródia de um jeito mais sério. Mas tá debochando, mas não é um deboche muito direto. Eu acho que o Tarantino faz uma coisa desse tipo. Mas todos eles seguem o que o Clint Eastwood já tinha cravado, né? Que é essa parada de que isso aqui não faz nem o sentido de glamourizar. E eu acho que nem em relação a ritmo. Porque esse, o Imperdoáveis, é o Western mais rápido e mais direto que eu já vi. Não tem grandes cenas de... Eles não têm gordura, cara. Mas o Clint, assim como o diretor, né? Ele sabe o que ele quer contar. Clint Eastwood, Woody Allen, são diretores que... Eles sabem o que eles querem fazer. Eles não têm gordura nenhuma no filme deles. É o básico do básico do básico. Isso aqui ajuda a contar a história? Não? Tchau. Isso aqui ajuda a contar a história? Sim, André. Isso aqui ajuda? Não? Sai. O cara cortou a participação da própria mãe. A mãe do Clint Eastwood fez uma cena. E aí do final ele falou, ah, isso aqui... Essa velha não sabe trabalhar. É, não tem pra quê, sabe? Porque isso eu admiro muito nele. O último filme dele, Cry Macho, é muito isso, né? É um filme que é bem legal também. Mas ele é muito enxuto. Eu tenho uma missão, eu vou atrás do meu filho, tá no médico, acabou. Vou buscar o cara, filho do cara. Não tem grandes... Grandes entrelinhas, né? Ele é muito enxuto. E eu acho que isso é uma qualidade que o cinema moderno perdeu muito. De você saber ser conciso pra contar uma história. Por isso que quando a gente vê os cineastas, os grandes cineastas, assim, pô, o Spielberg fazendo o West Side Story, que eu vou começar a chorar de lembrar do filme. Você fala, cara, filho da puta, olha o vigor desse cara pra contar uma história, mano. Ele ainda tem isso, né? Tem filme do Spielberg esse ano de novo, hein? Ah, é? Qual é? The Fable Ones, que é autobiográfico. Ah, é? Eu não sabia disso. Mas uma coisa que eu queria falar do biógrafo, eu acho um papel muito interessante, porque é exatamente o que você tá falando. Acho que talvez a maior crítica desse ano não tinha glamour, uma das... Era o cara, o Bob, contando as histórias, que ele era um grande herói. Nossa, gente! E aí o Gene Hackman fala, eu tava nesse dia. Não fez nada disso. Que você tá mentindo, não sei o quê. Aí o Bob vai expulso da cidade e o biógrafo fica. Claro. O Gene Hackman fala, esse cara que é o pica. E aí ele fala, mano, começa a contar a história. Aí você vai saber se é verdade ou não. Claro que não, né? Mas quem ganha, que conta a história. Exatamente. E o legal é aquele negócio, que o cara começa a ficar deslumbrado. Ele tava de boa, ele tava querendo ter uma vida mais pacata, na casinha, construindo lá, que ele era uma bosta de carpinteiro, mas ele tava querendo fazer. E aí ele se deslumbra. E você pode ver que ele só bate quando tá protegido. Sim. Quando tem um monte de gente em volta, ele vai lá e espanca. Agora quando tem que resolver... Por isso que eu acho o final tão brilhante, né? Que você acha, vai ter um dia de confronto do Gene Hackman com o Clint. Nada. O Gene Hackman é um nada, cara. E assim, o outro, ele é só ódio. O Clint, no final, ele é só ódio. Ele não tem mais nada ali. Ele falou, perdi tudo. Então, vocês querem o Bill Money que vocês falam tanto? Beleza, vocês vão ter. É isso aqui, ó. Pau! E é simples e direto, sem crueldade, né? É. Porque eu acho que era assim, né? Eu imagino que eu tava pensando nisso, tipo... Naquela época, a sua vulnerabilidade era tão absurda... Que é exatamente isso que você falou do Red Dead Redemption 2 aí, né? Tipo, pô, o cara tá com sede no meio daquele nada. O cara vê um cara lá longe, com um cantinho. Ele nem sabe se tem água no cantinho, mano. Ele dá um tiro aqui. Vou pegar. Já era. É isso. Era muito brutal, velho. Era muito, muito pesado. Tem a cena de abertura, que me lembrou muito a cena de abertura de Bastardos Inglórios, quando o Landa vai lá negociar com o cara que tá escondendo o judeu. O francês. O francês. Monsieur Lapatite. Monsieur Lapatite. É, a cena que o menino lá, o loirinho cegueto lá, vai convidar o Clint Schubert pra entrar na jornada com ele. Que tem toda uma coisa que o Sadovski reclama de Round 6, de iluminação, né? Que o tempo inteiro ele tá mostrando ali que, olha, aqui pra fora com a minha família é uma coisa clara e boa, mas eu tenho esse lado sombrio. E o menino inteiro com a face dividida também ali do escuro e do claro. O Clint entende que tudo você conta uma história. A montagem conta uma história. A violência conta uma história. A luz conta uma história. O modo como você filma conta uma história. A câmera de cima conta a história de um jeito. A câmera de baixo conta a história de outro jeito. Então é, 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 o Clint é foda, né? Desde o primeiro filme dele, o Play Misty for Me, ele é, ele é um mestre fudido. Eu achei, inclusive, a melhor coisa do filme o Delegado. Como é o nome do Delegado? O ator? Peraí. Delegado? Delegado, pô. Delegado. O xerife. Ah, o Jim Heckman? O Jim Heckman. Eu achei a melhor coisa do filme. Porque ele é um tio. Aí é exatamente, tem um diálogo que eles estão lá na delegacia lá. E aí eles estão falando, pô, você chegou aí o inglês, o cara ficou com medo? Pô, não, não ficou com medo. Pô, mas ele, ele, pô, tá chegando esse cara aqui. Ele falou, não, mas ele nunca tem medo. Ele tá sério, ele tá preocupado, mas ele não tá com medo. Você nunca vai ver o cara com medo. E ele é muito isso, né? Ele é um tio que parece que não, 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 não acerta ninguém. Mas quando ele precisa se impor, ele, cara, ele muda completamente, assim. Ele vira uma pessoa assustadora, assim. E foi o Oscar do Jim Heckman aí, né? Tocou o adivante. Ele não queria fazer o filme, né? Isso é muito foda você pensar hoje, né? Eu sei que hoje, bom, o cara já era consagrado, né? O Clint Eastwood já era consagrado. Todo mundo já era consagrado aí. Mas você chegar pro cara e falar, olha, o Clint Eastwood te chamou pra fazer um filme e falou, ah, não quero fazer. Tô tranquilo. Aí ele liga e fala, você vai fazer sim, vai fazer. Hoje que ele não faz mais nada é porque, né, está aposentado o Jim Heckman. Faz um tempo já, né? Já, ele se aposentou no começo dos anos 2000. Ele fez o Royal Tenenbaums, depois ele fez o Welcome to Moosport, que é uma bosta, e aposentou. Fechou a conta. Tá aí com seus noventa e poucos anos, curtindo... Caraca, ele já tem noventa e poucos. Sim. Curtindo os seus anos dourados. Não, ele fez muita coisa, né? Mississippi em chamas, ele fez muita coisa boa. Vamos nos anos setenta aí, mano. Ele fez a Operação França. Fez Superman. Verdade, fez Superman. Lex Luthor. Lex Luthor. E o Richard Harris também está muito bem. E ele também é um personagem interessante. Porque, cara, fazia muito tempo. Eu assisti na faculdade esse filme, então deve fazer aí uns dez anos que eu assisti ou mais. E eu, na hora que ele saiu pra fora, eu com o Django na cabeça, já lembrando ali do personagem de Christopher Wallace, eu falei, mano, ele vai dar um jeito e vai rolar alguma coisa aí e o cara não acontece, né? Mas é muito perfeito. A pessoa, você compra muito, assim. Nada. E assim, eu acho o melhor filme dos anos noventa. Quem é esse aí? Os Imperdoáveis. Melhor que Pulp Fiction. Melhor que Pulp Fiction. Melhor que o Estrela do Futuro 2. Melhor que o Silêncio dos Inocentes. Vista de Schindler. Melhor que o Matrix. Melhor que o Vista de Schindler. E, ó, são todos filmes que estão ali no... Anos noventa foi pegado. Anos noventa foi punk rock hardcore, só tinha filmaço. Uma coisa que a gente... Space Jam. A outra vai e... É só pra ver a raiva. Mergulha na lama, né? Tem uma lama aqui, vou mergulhar na lama. Vou me banhar nessa lama, tá gostosa. Eu gosto de ver o Sadovski em fúria. Que pariu, mano. Mas Space Jam tem Bill Murray, então tem uma qualidade redentora. Sim, tem Pernalonga, tem de tudo. Michael Jordan, uma atuação. Michael Jordan. A melhor coisa do Space Jam é que não é o novo Space Jam. Ah, é. Você vê como você desvalorizou. Você precisa viver uma coisa pior pra você valorizar a antiga que você tinha. Outra coisa que eu queria observar é... O filme ganhou o Oscar de... Filme, melhor direção, ator coadivante e montagem. Mas o que mais me chama atenção é a fotografia mesmo. Porque a gente esquece que hoje em dia tem tanta computação que fica fácil você fazer um plano aberto daquele com os caras na sombra. Porra, mano. Aquilo é difícil pra caralho. De fazer só a silhueta dele cavando a lápide da mulher dele, cavando o buraco lá. E depois eles voltando, né? Eles cavalgando. Na verdade, eles indo pra missão. Ele e o Morgan Freeman indo pra missão. Aquilo é muito foda pra uma fotografia da 94. Eu acho foda, mas eu acho também assim... O cenário do Western favorece muito. Eu sei. Eu sei que Yellowstone... Caralho, uma fotografia absurda. E aquela coisa, você pode usar o digital que você quiser. A luz natural ainda é a luz natural. Eu tô vendo aqui quem foi que ganhou fotografia nesse ano. Deixa eu ver aqui. Tá calmo nesse momento. Atriz. Eu vi que como ator, ele perdeu pro... Alpatino. Alpatino em Perfume de Mulher. Ah, e também era assado, hein? Alpa. Alpatino. Alpatino ali naquele filme não tinha pra ninguém. Filme ruim. O Perfume de Mulher? Porra. E a atuação do Alpatino? Boa, mas... Pior que é do Clint Eastwood. Eu daria pro Clint. Isso é a melhor hora de levar o cachorro pra passear. Ah, ganhou... Você tá virando um senhor, hein, Sadovski. Puta... Ganhou fotografia de Nada é para sempre. A River Runs Through It. Filme do Robert Redford com o Brad Pitt. Craig Sheffer, Tom Skerritt e Brenda Blathing. Filmo maço também. Lindo, 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 lindo. Não vi esse filme. O único filme com o Robert Redford e o Brad Pitt foi Jogo de Espiões. Mas o Redford não tá no filme. Só dirige esse aqui. Ah, esse aí. Ah, tá. Esse é um filme maço. Eu vi no cinema e assim, foi uma vitória... Uma vitória real ali. E outra coisa também que eu acho muito foda nesse filme é a arte do filme, né? Ele, ó, foi gravado em 39 dias e ele foi gravado... Caraca! 39 dias, cara. Com 14 milhões. Rendeu 111 milhões. Parece que é 185 milhões hoje. No mundo todo foi o quê? Deixa eu ver aqui. A bilheteria mundial de Unforgiven. Porque essa aí é só americana. Eu não sei se dizer não, viu? Aqui tá... É, essa aí é só americana. Unforgiven... Você viu no cinema, Sadovski? Vi. Vou. Agora, a curiosidade é que ele foi gravado no Canadá, em Alberta e Calgary. Teve alguma coisa gravada na Califórnia também. Mas você pensar que isso tudo foi construído à mão... Não é que ele foi em algum lugar e tava lá preservado, né? Não, ele construiu. Isso é muito foda. É, foi 160 milhões de dólares global, 101 nos Estados Unidos e 58 no resto do mundo. É isso, 160 global. Porra, pra um filme que fez com 14 milhões, tá muito bom, hein? Não, foi bem. Quantos milhões? 14 milhões? Em 39 dias. Mas, mas, mas... A gente precisa parar de colocar o orçamento e a bilheteria dos filmes na equação aí. Lembrando que Um Sonho de Liberdade foi um fracasso absurdo quando foi lançado. Mas também era uma semana embaçada, hein? Ninguém viu esse filme no cinema. Descobriu no filme depois. Então, assim, vamos esquecer, esquecer a bilheteria aí, a não ser que seja um fator. Até a bilheteria de Thor aí, o último que saiu, foi um absurdo de bem. Absurdo, né? Sonic. Foi um filme bem, mais ou menos, é. Então, foi quase mais de 700 milhões. Então. Foi bem pra cacete. A gente tava falando desse problema não. Não, de bilheteria, mas o filme não é bom. Não, não é bom. O contrário também é válido. É que a Marvel, né? As pessoas vão no automático aí, já. A gente já falou mal do Robert Pattinson com o Batman? Já falou mal do Robert Pattinson. Eu gostei muito dele como o Batman. Você falou mal dele. Vocês disseram que tiveram essa discussão. O que é péssimo. Você é bom de Batman, mas é mal de... Você criticou ele no farol. Sim, é verdade. Já falamos sobre isso. Porque eu já acho que é um prato cheio pro Sadovski destruiu o Robert Pattinson. Eu acho que a gente tem um corte disso. Eu acho que ele é muito bom, cara, como o Batman. Muito bom mesmo. Não, ele é bom Batman e péssimo Bruce Wayne. O senhor está equivocado. Uma moça com o Bruce Wayne. Porque a gente não dá pra você fazer essa divisão porque é um personagem só. Então eu acho que ele consegue fazer muito bem a dualidade do bicho ali. E o que eu acho mais legal do Batman com o Robert Pattinson é que existe uma temática ali. É um filme sobre vingança e você abrir mão da vingança. Então é isso que eu acho muito legal. Ele entende o papel dele como símbolo só no fim. Que é a jornada do herói de ser um instrumento de vingança. O que não é sutil porque ele verbaliza isso. Até o momento que ele fala, eu posso ser mais do que isso em Gotham. Eu posso ser um símbolo. Então eu acho que é um círculo que se fecha de uma forma muito legal. E o Pattinson vende muito bem isso. Porque ele não diferencia o Batman do Bruce Wayne. nesse filme. E provavelmente no final ele entende que ele vai precisar fazer isso. Se vemos o Batman mais pra frente. CPF e CNPJ, né? É, mas eu acho que eu preciso ver esse filme de novo. É um grande filme. Com várias impressões. Eu quero ver de novo pra ver se eu confirmo ou se eu mudo. A galera do meu programa lá de segunda-feira, eles odeiam porque é um negócio da ratalada. Ah, ratalada. Mas isso é ruim mesmo. Mas eu assim, velho, em que momento, nos quadrinhos que seja, o charada foi assim, nossa, que grande charada que a gente tá vendo aqui. Porra, mas aí você vai manter o personagem mais ou menos? Não, não é mais ou menos. Eu acho que é esperto até o lance da ratalada. É que a gente se acha muito esperto, né? Porque a gente é genial pra caralho. Mas a ratalada pode ser um monte de coisa. E a galera falou assim, tá óbvio que a ratalada no final é o Batman, mas não era. Ele tava falando do pinguim o tempo todo. Então assim... Não, mas a minha questão, assim, é muito específico, ratalada, é muito específico. É só um gatilho de roteiro ali. Mas você, por exemplo, quando você pega um filme de um noir, uma coisa meio policial, e que eu acho, assim, muito fascinante, assim, quando o assassino, o criminoso, ele se sente, isso existe, o cara se sente mais inteligente que a polícia, e ele deixa rastros pra falar, eu sempre tô um passo à frente. Que é o que o charada faz. Que é o que ele faz. Mas eu preciso sentir que o charada realmente fez charadas, que você fala, caraca, tava sempre ali. Ele realmente foi mais... Como o Coringa é mais esperto, de uma maneira diferente, do Cavaleiro das Trevas. Ele fez algumas charadas bacanas pro Batman dar uma desenrolada ali. É que no fim das contas ainda é uma fantasia, né? Sim, claro. Eu não engulo o negócio do Batman realista porque não é. É, não, claro. Pode ser porque não tem superpoderes envolvidos. É só um maluco vestido de mocego, tudo bem, você pode fazer mais realista. É que alguém tava falando o que que é... O Gordil, que eu zoei do Gordil pra caralho na live ontem, que ele tava falando de dragões, né? Que vai ter os dragões da casa do dragão. Então ele falou que isso aí não é um dragão, é um... E eu assim, véi, deixa eu te contar uma coisa. Não existe dragão. Não é uma coisa. Dragão é uma invenção. Então ele pode ser qualquer coisa que a gente queira e chamar de dragão e cala a boca. É muito bom, cara. Ele quis te dar espécie. Essa espécie não comia isso, né? Ah, pelo amor de meus filhinhos. É que nem a gente falar assim. Pode ter toda a crítica do mundo voltando ao Robert Pattinson de Crepúsculo, que são filmes ruins, porque são baseados em livros ruins e histórias ruins. Mas não vem me falar, é ruim porque o vampiro brilha no sol. Não existe vampiro. Então se o meu vampiro quiser criar uma orelha de coelho quando ele tá no sol, ele vai criar, porque essa porra não existe. Acabou. É ruim por mil outros motivos. Exato, mas não por esse. Essa aí é um dos maiores menor, né? É, mas não por esse. Na verdade, isso até é bem esperto. O vampiro não sai durante o dia porque ele brilha e todo mundo vai ver que ele não é humano. Que é o argumento que eles usam, né? Tipo, olha, não é que nem o Drácula, que eu sabia, que nem o André Bianco. Fala, olha, meus vampiros são que nem o Drácula, são X-Men e tudo mais. E aí é o argumento deles. O vampiro do André Bianco, ele é tolerante ao sol ou ele não é então? Não, ele não pode o sol. Então não é o Drácula isso aí, tá? O Drácula já podia? Esse é o Nosferatu. No livro do Drácula, ele sai no sol. O Drácula não foi baseado no Nosferatu também? Não, é o contrário. Nosferatu é uma cópia do Drácula, tanto que eles mudaram isso no filme, o Monô mudou isso aí no filme, pra fugir de acusação de plágio, que rolou. Então no final do Drácula, do Bram Stoker, quando a mina mata ele com a estaca, porque é a estaca que mata o vampiro, o sol não faz porra nenhuma. Aí eles falaram, bom, tem que ter alguma outra coisa pra matar o nosso vampiro aqui. Aí no filme Nosferatu inventaram que o sol destrói vampiro. E se tornou canônico, mas no livro do Bram Stoker não tem isso não. Inclusive está na minha cabeceira agora, está na minha lista. Não, o Drácula, o livro. Nosferatu já assistiu. Eu não acho um livro particularmente bom, é um livro feito por cartas, tá? Muito obrigado. Mas aí falando de reinvenção, se a gente pode reinventar um Batman, que não é o Batman que todo mundo acostumou a ver, que eu acho que é mais um Batman do Frank Miller ali, que é um Batman até melhor. Sabe qual é o Batman que todo mundo de fato acostumou a ver? É o Batman do Adam West, né? Porque por muito tempo, na cultura pop e pras pessoas que não consumiam quadrinhos, Batman era aquele. Batman é mais boboca. Sim, né? Todos são Batman. Porque o Batman tá aí há 90 anos, velho. Então todos são Batman. Caraca, 90 anos? Mas é de 39 o Batman. A gente podia reformular melhor o Charada, porque agora a gente tem esse Batman com consciência social aí. A gente, quem? A gente. Eu gosto muito. É, eu quero no writer's room. Você viu o que eles fizeram? Não tô deslogando o meu celular. Não tô ganhando pra isso, não, velho. Não, eu tô especulando aqui. Eu tô especulando. Eu acho que são personagens que cabem qualquer interpretação no meio, sabe? Tudo é válido pra gente reinterpretar o personagem. Válido como comédia, válido como no ar, válido como um terrorzão, válido como um filme de psicopata, válido como qualquer coisa. Tem um gibi chamado Batman Impostor, um gibi novo, que é uma versão diferente do Batman. Ele é muito mais próximo ao Batman do Robert Pattinson. Então tem uma coisa muito legal que ele deixa tirolesas espalhadas por toda Gotham. E ele tem motocicletas, que comprou pela Fundação Wayne, tipo 20 motocicletas espalhadas por Gotham também. Então ele pode desaparecer o que ele quiser. Ele tem transporte em todo lugar. Porra, mas tirolesa deve ter dado um trampo, hein? Porra! Porra! Vai calar, né? Tem ganchos em Gotham inteira que ele pode fazer o opão. E a cidade aprovou. A cidade não sabe. Isso é uma merda. Ué, mas porra, tirolesa? Não tem nem como. A cidade não sabe. A cidade é escura, tem umas medas. Não tem sol. Helicóptero lá deve ser foda. Não, fodeu, né? Ninguém voa no helicóptero. É uma versão. Então tudo é válido. Eu gosto, eu gosto. Olha, eu gostei até do filme do Batman. Não gostei do Robert Pattinson como o Bruce Wayne. Tá? Achei muito melacoérico. Só uma curiosidade do Sadovus. Qual que é o seu Batman filme favorito? É o Cavaleiro das Trevas? Não, o Batman Retorno. Do Tim Burton. Nossa, é impressionante como os nerds de verdade gostam mais desse, né? Eu nem ouço os nerds de verdade gostam desse. Os nerds de verdade gostam do Nolan, do Cavaleiro das Trevas. Ah, você acha? Ou? A maioria dos caras que gostam, que eu conheço, gostam mais do Burton. O que eu gosto do Burton é o seguinte. Ele entende que Batman é uma fantasia. Então o fato da Gotham dele parecer um cenário e não uma cidade real, pra mim é ótimo. Porque é uma fantasia. É uma fantasia nessa cidade pirada que existe um cara vestido de morcego que vai combater os freaks, mais freaks do que ele. Então eu acho que tem a ver. Quando eu entrevistei o Danny DeVito, que eu perguntei pra ele do Batman, ele falou, o Tim Burton ele falou, eu vou fazer uma ópera. E ele entende, ele falou, tudo é grandioso, tudo é ópera. Tudo é uma ópera, o Batman dele. É uma ópera de uma tragédia, né? Que todo mundo se fode ali. Então eu acho que, pra mim, é o... Sem falar que plasticamente é o mais bonito de todos, sabe? Visualmente é uma coisa do outro mundo. Mais até do que o primeiro. Embora o design do Anton Furst seja uma coisa ridícula de incrível, o Paul Welch, que fez o Batman Return, ele consegue resolver muito bem. A cor acontece quando ela tem que acontecer, mas ele é todo azulado, né? Ele é muito bonito. Eu adoro o Batman do... E em segundo lugar, só pra saber... Ah, é o Cavaleiro das Trevas. Só pra ver se a gente tava na mesma... Esse cara me puxa um... É um Batman muito bem resolvido, o Cavaleiro das Trevas. Eu acho bom também. Pra finalizar, Sadowski, grandes expectativas aí pra quê? O que que tá vindo aí? Qual que é a sua coisa que você mais quer ver? Ansioso. Ansioso pra ver aí nos próximos tempos aí? Fala na próxima semana, né? Porque também nosso programa é semanal. Não adianta você jogar... Dezembro vai ter... Aí, não adianta. Ah, mas eu vou falar mesmo uma coisa lá pra frente. Fala, fala, que eu quero saber. Eu quero ver o próximo filme do Darren Aronofsky, chamado The Whale, com Brandon Fraser. Sobre o que é, não sei. Ele engordou mesmo, mas porra, fazer um filme disso? É, então, mas é isso. É isso mesmo? É, The Whale. Nossa, eu chutei, velho. Não, é sobre isso o filme. Deixa eu ver se tem uma sinopse dele fácil aqui. Gordofóbica, hein? É... Já foi melhor, hein? Deixa eu ver. Deu a louca do Aronofsky. Nossa, é? Eu não sabia que era disso. É, é, é. Quando ele falou The Whale com Brandon Fraser, eu imaginei uma coisa meio Moby Dick, sei lá. Eu achei que você é Jonas e a Baleia. Afinal de contas, ele já fez Mãe e Noé. Eu acho que... Aqui, ó. Um professor de inglês recluso que sofre de obesidade severa tenta se reconectar com a sua filha adolescente que se afastou dele em uma última chance de redenção. É seu diretor preferido hoje? Não, não. Eu tenho vários diretores preferidos. Mas, ó, o Brandon Fraser, ele tá... Caraca, isso não é efeito? Deve ter efeito aqui também, mas o que importa é que visualmente funciona. Tá impressionante. Ele tá até um pouco visgo. Então, tô muito curioso pra ver. É baseado numa peça, cara, do Samuel Hunter. Ganhou vários prêmios nessa peça, inclusive. The Whale. Vou tirar uma dúvida aqui, o Sadoves talvez saiba. Lembra, você assistiu Antes do Amanhecer, né, Sadoves? Com certeza. Sim, claro. Gosta muito? Muito. Você tem uma cena lá que eles encontram lá uns austríacos lá, malucos lá, que são atores de teatro, e eles falam de uma peça que tem uma vaca e tudo mais. Aquilo ali existe em algum lugar, em algum outro universo? Eu não vou lembrar, mano. Mas a peça parece que teve, né? Depois do filme. De qual dos três que é esse aí? É do último esse aí, né? Não, do primeiro. É do primeiro? Nossa, não lembrava mesmo. Vamos lá. Nós fizemos um cineclube sobre Antes do Amanhecer e a gente ficou nessa dúvida. Eu espero que eles façam mais, na verdade. Eu acho que já tá na hora, inclusive. O quê? De fazer a... Fazer mais um filme. Fazer mais um filme. Porque eu acho tão legal, tipo, o Linklater, o Ethan Hawke e a Julie Delpsey se reúnem pra contar a história desse casal. Eu acho foda isso. É muito maneiro mesmo. O meu favorito é o segundo. É o Antes do Pôr do Sol. Eu acho assim... É, eu acho o melhor também. Mais esperançoso também, né? Esse terceiro aí... Não, eu acho ele mais... O segundo, eu não sei se ele é o mais... É, talvez seja o mais esperançoso, mas eu acho ele o mais pé no chão. Porque o outro tem a inocência do casal jovem. Sim. Muito... Eles querem transar ali. Já não é o começo, pelo menos, eles queriam transar, né? Ele queria transar. No segundo, não. Já é um negócio, tipo, puta, eu vivi tudo que eu tinha que viver. E aquela dúvida do que... Como teria sido minha vida se eu tivesse vivido com essa pessoa? Sim. Aí eu acho que é um... É mais... Sei lá, mais tangível, mais maduro, né? É que, às vezes, o maduro, como a gente tem uma sociedade que, no fim, só dá merda, pode até parecer o 3, que é onde tudo dá errado, né? É, porque é isso, cara, você tem o casal... Você tem o casal virgem, né, de relacionamento de jovens, você tem o casal que já passou por um monte de coisa que se reconectam, aí você tem, no final, o casal que, tipo, estamos juntos, e aí? A gente se ama, mas... E aí? Pra onde a gente vai? Então, eu queria muito ver um quarto filme. Que é o que é o 3, hein? Quando ele fica, no meu deus. É, então, não sei. Eu não sei. Como pode ser mais triste que o 3? Porque o 3 acabou no meu coração. Mas eu acho assim, né, quando o Stallone foi fazer o Rock Balboa, ele ligou pra Thalia Shire, né, e falou, eu preciso te dar essa notícia antes de qualquer coisa, mas você não está no filme, tá? A Edwens tá morta. Valeu aí. Então, porque, né, vamos reunir... Que acabou com a reunião dela também, né, basicamente. Vamos reunir o elenco, então, tipo, não tem mais a Thalia Shire aí. Esse foi em qual filme? No Rock Balboa. Ah, no... Achei até que ela tinha morrido. Não, não morreu. Ela tá viva aí. É isso. Bom, aí, hoje é isso. Semana que vem. Vamos definir o filme da semana que vem aqui? Agora? Vamos? Já? Jojo Rabbit? Assim? Jojo Rabbit? Por que Jojo Rabbit? Porque você citou o Taika. Eu acho que o Taika é... Eu tenho esperança nele. Inclusive, eu ia perguntar de Jordan Peele, mas eu vou deixar pra semana que vem aqui. É, eu vou assistir... Tá pra estrear, né? Eu vejo quinta-feira. E aí você vai poder falar sobre aqui? Vou. Então, beleza. Tá bom. Jordan Peele? É, eu vejo o Noop na quinta-feira. Noop, né? Pare e não olhe, é isso? Não, não olhe. Um dos nomes mais imbecis do cinema moderno. Pois é. Mas é em inglês também? É Noop em inglês. Então, de jeito nenhum... Eles vão fazer um filme de nem fudendo? De jeito nenhum. Não, mas pode chamar de não olhe, não é isso? Não olhe. Não, não olhe. Que merda é essa? Eu acho que eles quiseram fazer uma sequência dos nomes, né? Mas você não gosta de Jojo Rabbit, é isso? Gosto. Então, vamos lá de Jojo Rabbit semana que vem, pode ser? Por mim? Fechou? Gosto. Eu tô aqui, né? Eu pensei que era um filme mais velho, mas vambora. Depois eu vou soltando minhas manguinhas aqui. Vocês estão fodidos na minha mão. Então, semana que vem de Jojo Rabbit, Daniel. Tá certo, olha, é isso. Sigam aí o Sadovski. Como é o nome do seu canal, Sadovski? Meu canal, que está pra reestrear, é Roberto Sadovski. Certo. Vai ser o meu nome mesmo. Sim, Criatividade no Marketing. Ele existe no YouTube. Se vocês quiserem começar a se inscrever de novo, em algumas semanas voltarei a ter vídeos regulares. Além disso, eu faço os 4 Fantásticos toda segunda-feira ao vivo com André Gordil, Edson Aran e Rodrigo Salen. Além disso, eu tenho minha coluna no UOL. Quase todo dia tem texto novo. Além disso, vocês podem me seguir no Instagram e no Twitter, né? É R. Sadovski. Além disso... Não é só isso. Coisa pra marar. Falei porra, meu irmão. Você assiste o filme que horas? Eu ia dizer que tem o Facebook, mas eu tô bloqueado de novo. Sério? O que você fez, Sadovski? Xinguei bolsominho, porque é óbvio, né? Mas não é possível. Raça estúpida, a gente tem que xingar mesmo. Mas por que te bloquearam? Porque é discurso de ódio? É... Eu não sei se eu mandei o cara tomar no cu. Acho que deve ter sido por isso. Ou chamei uma menina de idiota. Você é idiota. Ele não gostou. Porque não dá, cara. Bolsominho, a gente tem que levar no deboche hoje em dia, sabe? É a pior coisa que aconteceu com este país. É isso, é... Não olhe pra cima, né? Olha, você que assistiu esse episódio de estreia aqui do Sadovski, vai ter toda terça-feira aqui. A gente vai estar debatendo filmes. E é isso, cara. Se você gostou, comenta aí. E se quiserem patrocinar esse terça-feira... Fica à vontade. Por favor. Isso aqui vai dar muito certo. Então, chegue rápido, porque senão vai ficar caro, tá bom? Deixa o seu like aqui. Segue a gente. Valeu e até a próxima. Tchau.